Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, quem estiver assistindo ao vivo e também quem estiver assistindo gravado aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, isso é muito importante pra gente, aliás, alcançamos a incrível marca. Plaquinha chegou sexta-feira, tá aqui atrás de mim, alcançamos a incrível marca de 100 mil inscritos, agora a gente já tá com 130 mil, se eu não me engano, então agradeço a cada um de vocês de coração. Então, compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis, curta essa entrevista, comente aqui ao vivo também pra fazer perguntas pro nosso convidado e também depois do gravado, eu busco responder da melhor maneira. Quero agradecer ao Tiago e a Rebeca da Porcelaneca, muitíssimo obrigado, Tiago e Rebeca, com todo carinho, fazem as canecas personalizadas do programa. Então, quem quiser conhecer o trabalho deles, é muito legal mesmo, acesse no Instagram, arroba porcelaneca, tá escrito aqui abaixo na descrição desse vídeo. Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, conheça também o nosso trabalho no Instagram, arroba RFN, underline, audiovisual. Nossas redes sociais, acho que também estão aqui, né, Antony? TikTok, enfim, todas as redes, arroba RFN sem limites, e a minha pessoal, arroba Raul Ferreira Neto, com dois T's, oficial. Raul Ferreira Neto, oficial. Bom, vamos agora falar com o Lenda, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, Daniel Pires. Obrigado você, Raul, pelo convite, ó, eu já vejo você aí pelas redes, parabéns pela placa, né, 130 mil já, né, já passou e vai passar muito mais, parabéns e obrigado pelo convite. Que é isso, é um prazer de verdade, aliás, falando em placa, falando em canal de YouTube, vamos começar por aí, antes da gente entrar nas histórias de horror, as histórias sobrenaturais, toda a tua trajetória. Você também acabou de atingir uma marca aqui no YouTube, muito importante, que é de um milhão no seu canal. Um milhão de seguidores, pois é. Você falou que parou, trabalhava com o YouTube no começo, aí deu uma parada, me conta um pouquinho da tua trajetória com relação a YouTube. Cara, o YouTube foi onde, eu sempre brinco assim, né, foi onde tudo começou e eu sempre brinco que eu comecei quando tudo isso aqui era mato, né, porque era uma época que no YouTube só tinha canais, né, no YouTube a gente não tinha nem Instagram na época, a gente tinha o Facebook ali começando de maneira, né, mas menos pretenciosa, e não tinha Instagram, TikTok, nem se pensava, né, porque o TikTok começa... Orkut, né? É, Orkut, eu acho que nessa época o Orkut já tava meio mambembe, assim, mas eu comecei no YouTube, onde na época tinham os YouTubers, né, então quando a gente começa a falar, ah, você é YouTuber também e tal, até hoje as pessoas perguntam, você é YouTuber? Eu falo, não, hoje eu sou mais TikToker do que YouTuber, mas o meu YouTube, como você perguntou, ele passa por vários momentos, assim, a gente começa com um projeto pra criar só curtas metragens, né, de terror, terror e horror, que chamava Lenda Urbana, por isso do Lenda, né? Ah, legal. E a ideia, eu me inspirei muito na época no Porta dos Fundos, porque eles bombavam muito e eu falava, caramba, e as esquetes eram incríveis, e eu fiz faculdade de audiovisual, né, rádio e televisão, e eu quis fazer um canal de esquetes de terror e horror ali, né, mas esquetes do dia a dia, então, por exemplo, qual é o nosso medo? Acordar de noite, tomar água... Mas com humor, sempre? Não, não era humor, era pra dar medo mesmo, humor era zero, era zero humor, então eram histórias, como que eu vou explicar, assustadoras, né, histórias do dia a dia, acordou, vai no banheiro de madrugada, só o fato de você acordar na casa escura já é um outro lugar, você já vê os seres que moram ali, as lendas urbanas, eram lendas urbanas, a gente falava de boneca também, da boneca da Xuxa, o boneco do Fofão, que eram lendas brasileiras, E eu comecei com o ideal de falar de lendas brasileiras, tupiniquim, nossas aqui, né, o nosso... Que é saci perere, a mula sem cabeça... Na verdade, eles são mais folclore, mas eles também tem um lado sombrio, né, o saci, a mula, o lobisomem, né, o lobisomem, ele caminha nos dois mundos ali, o folclore e as lendas, mas é tudo uma coisa só, né, porque são histórias que vêm sendo contadas pela população, pelo povo, né, pelas gerações, E aí eu comecei a fazer, a gente começou a fazer esquetes dessas... Você atuava ou só dirigia e produzia? Não, eu só dirigia e produzia, eu dirigia e era uma equipe, tinha eu, tinha mais dois amigos que começaram junto comigo, a gente começou sem câmera, a gente não tinha câmera Como assim? A gente virou um amigo meu, cada um trazia uma coisa, era um canal... E não tinha celular, né, na época de... Não, é, tinha... Mas não assim, um iPhone, não, 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 imagina, era um tijolão, né, foi 2013, então a gente tá falando aí de... Não tinha câmera com celular, tudo falando, você tinha que ter câmera mesmo Não, não, é, não tinha, aquela, a gente não fazia, não usava o celular pra tudo hoje, né, na época tinha o celular, mas era um tijolão, era, sei lá, o flipper, aquele que abre assim, né É, o Tectel, né É, e aí a gente não tinha câmera, aí eu falei com um amigo meu, eu falei, esperei, ele era fotógrafo de casamento, ele falou, ó, eu vou terminar a minha festa, vai terminar 10 da noite Então se vocês quiserem eu saio da festa, vou correndo pra vocês gravarem Meu, o cara chegou meia noite lá, os atores ficaram esperando, o maquiador ficaram esperando pro nosso primeiro vídeo E a gente gravou, eu tinha muito entusiasmo, eu via aquilo como, ah, eu quero fazer isso e tal Só que eu sempre trabalhava em outra empresa, né, eu já trabalhava na área de comunicação, eu trabalhei em dois jornais grandes aqui de São Paulo E eu já trabalhava com jornalismo na época, né, eu era vídeo repórter, então eu já trabalhava com internet ali, mas eu queria ter uma coisa minha E aí a gente começou em 2013 e aí deslanchou, em 2014 o YouTube já chamou a gente pra fazer uma parceria lá com eles Ah, o próprio YouTube, porque na época chamava, né, eles recrutavam, né, é verdade Chamavam, recrutavam, é, eles abriram na época o YouTube Space aqui em São Paulo Era uma, a ideia deles era ter espaços do YouTube em diferentes lugares da cidade, na verdade, em algumas cidades, né Então teve, acho que teve Salvador, teve São Paulo, Rio eu sei que teve, não sei se tem, não, acho que não tem mais E aí os criadores eram chamados pra gravar em cenários que eles traziam pra cá E eles trouxeram nada mais, nada menos que o cenário do Guilherme Del Toro, o diretor que ganhou Oscar e tudo, né Eu adoro os trabalhos dele, dirigiu O Labirinto do Fauno, Mama, né E aí a gente, meu, falei, chegou a fama, né, agora eu sou famoso, agora eu sou... E a gente tinha menos de 10 mil inscritos, assim, né Eu lembro que na época um dos CEOs do YouTube veio pro Brasil e fez uma reunião super exclusiva ali com alguns canais e eu tava no meio Que legal, que 10 mil na época era muito, não? Era, hã? 10 mil na época já era bastante, não era? Porque na verdade, ó, na época eu lembro que eu fiz reunião com Manual do Mundo, que já tinha quase 2 milhões ali Ah, já tinham canais grandes assim Hermes e Renato, que não tinham canal ainda, mas eles iam começar, mas eles já eram conhecidos por conta da televisão, na MTV Que é a minha adolescência toda Tava ali com o Rolê Gourmet também, que era o canal do Finado PC Siqueira junto com o Otávio Albuquerque Eles faziam receitas dentro de casa Então eu tava com uma galera grande ali, né E eu falei, caramba, eu lembro que eu falei pro Otávio, meu amigo, que era o cara que trabalhava no YouTube Space Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Vocês têm muitos inscritos, né? Ele falou, mas é que você... ninguém faz o que você faz Ah, legal Falei, ah... É um nicho, né, cara? Gostei disso, é um nicho E realmente, assim, não é falando, ah, esse gabando Mas eu fui muito pioneiro em criar algo de terror pra um país que não acredita no terror brasileiro Sim A gente teve o Zé do Cachão, que já fazia isso, mas era pra cinema Na internet, eu não fui o primeiro canal de terror Já tinham outros que só contavam histórias Mas com uma produção própria de fazer curtinhas com atores, com roteiro autoral e tudo É, a gente foi o primeiro É, terror era Jason, Fred Kruger É, que não é nosso, né? Que é tipo de lá, né? É, exato E vem cá, você falou que fez esse primeiro filme Mas me conta um pouco desse primeiro, então Cara, esse primeiro filme é uma lenda que minha avó contava Que dizia o seguinte Que você não pode chamar o seu nome, o seu próprio nome, três vezes Se você chegar em casa um dia e chamar Raul Raul É mentira Raul Dá até medo Dizem que vai aparecer o seu doppelganger Que é uma versão ruim de você e vai te matar Vai ficar te perseguindo, vai ficar te perturbando Então você não chame o seu próprio nome, três vezes dentro de casa E a minha avó ficava falando isso pra gente Falava, não presta chamar o próprio nome Não presta E aí a gente fez um que chamava Juliana Que era a menina que chamava Juliana A personagem Que ela ficava chamando o nome dela três vezes Aí a amiga dela ficava desafiando Mas toda hora, então já multiplica Não, ela ficava, ela falou assim Você tem que chamar três vezes, vamos lá, vamos tentar Você tem que ir no lugar mais escuro da sua casa E chamar três vezes Aí ela chama e aparece uma entidade Que a gente maquiu a menina lá e tal E aí foi pro ar Só que assim, a gente, cara É aquela coisa, né? Eu já era formado em audiovisual E a gente se acha, né? Tô falando por mim, né? Não sei, as outras pessoas Mas quando a gente se forma A gente fala, ah, eu já sou o diretor de cinema e tal E aí você vai pra prática Você vê que não é bem assim O vídeo saiu meio merda, assim Porque erro na iluminação A maquiagem das meninas Parecia que elas iam pra uma balada E elas estavam, tipo, à noite dormindo Indo, indo dormir Então tiveram, nossa, muita coisa ruim, assim Tecnicamente falando, né? Continuidade e tal Mas perceptíveis pelo público geral Ou coisas que nós da área identificamos? A gente da área identifica Mas o povo percebeu algumas coisas Que também eu não percebi Porque a gente fica tão preocupado ali Tipo, vamos, não sei o que Eu dirigindo e tal Que a gente não percebe Na hora que o público fala Fala, puta, é verdade E aí a gente lançou o primeiro curta No dia 31 de outubro De Halloween, né? De 2013 Tanto que todo 31 de outubro Até hoje eu faço uma comemoração Por conta do canal E aí a gente caiu na internet, né? Que é o poço de julgamento, né? A galera Nossa, que merda Já pode parar Já tá uma osca horrível Ah, as meninas parecem que vão pra balada É, a galera gosta de entrar pra comentar Ah, eu gostei Sabe aquelas que Que primeiro eles É, beliscam Depois assopra Tá uma merda Mas que bom que tem um canal de terror no Brasil Ou ao contrário também Nossa, eu Faltou Faltava um canal de terror Mas esse tá lixo Já pode parar Entendeu? E aí a gente E eu ficava lá Ah, mas a gente tá começando A gente tá tentando responder Todo mundo Ainda meio bravo com a galera Começando com a internet Mas eu falei Bom, eu preciso disso, né? Eu preciso disso porque Eu sempre Soube dentro de mim O Raul Que era uma Era uma Mais que uma vontade Era quase uma missão minha Parece que eu tenho uma missão Dentro de mim De fazer terror Eu fiz faculdade Opa, você vê que eu vou derrubando as coisas Eu vou falando Eu fiz faculdade de rádio e televisão Pra fazer terror Eu lembro que uma vez Eu tava no trem Eu tive um insight E eu falei Caramba Eu quero fazer filme de terror Eu quero trabalhar com terror Você consumia filmes assim? Muito Desde criança Não só filmes Como também situações de terror Que eu passei E a gente conta daqui a pouco Mas eu Eu tinha isso como uma Eu tenho isso como uma missão ainda De Eu nasci pra isso É isso assim Eu não tenho outra explicação Eu tenho certeza que eu nasci pra falar de terror Pra falar de susto Pra dar medo nas pessoas Mas um medo gostoso, né? Não é aquele medo Sabe aquele medo de montanha-russa? Que você fala Ah, eu tenho medo, mas eu quero ir? Sim É esse medo que eu trabalho Não é um medo ruim de ser assaltado Não é colocar medo em ninguém Não É você brincar com isso É você dar um medo gostoso De trabalhar com o sombrio Trabalhar com o desconhecido E até hoje em dia A minha missão Eu venho Ela vai se atualizando Mas eu vejo que é isso É trabalhar Colocar luz Sobre aquilo que a gente tem medo Às vezes a gente Olha pra uma coisa Tem medo daquilo Mas aquilo não Como que eu vou explicar? Não precisa ter medo É só você É só porque é desconhecido Por isso que a gente tem medo daquilo Exatamente Inclusive quando você quebra essas questões Ela tá com medo Andar à noite em casa Que nem se for pegar alguma coisa Na geladeira Sim, sim, sim Se você vai Sai, sai, sai Acende a luz Pronto Tecnicamente é isso que é Agora se você for andando assim E tiver tudo escuro É E a geladeira lá Fazendo aquele motorzinho Aí aquela janela lá no fundo aberta Aí você só escuta assim a noite Raul, olha aqui Acabou Raul Raul Vira teu cara Temos um filme É isso que eu queria Colocar os nossos medos cotidianos No audiovisual Legal Que ninguém na época fazia Você falou que Você nasceu pra isso Seus amigos e familiares Também viam isso Comentavam muito com você Ou você que achava E guardava pra você E dizia Eu vou sozinho Trelear esse caminho Cara, era eu Porque Assim, a minha família até via Mas eu sofri um grande impasse Isso eu Falo com o meu terapeuta hoje em dia Que eu sofri um grande impasse Com o meu pai Mas o meu pai foi o cara Que me desafiou E foi a ele que eu quis provar E por isso que eu consegui Porque o meu pai sempre falou Não Você não vai trabalhar com isso Você vai trabalhar com metalúrgica Que era a profissão dele Eu fiz Senai Muito tempo Dois anos Mas pra mim era uma eternidade Eu odiava fazer Senai Fiz mecânica de usinagem E ele falou Você vai trabalhar lá na empresa Ele conseguiu me colocar Dentro da empresa Eu já consegui ganhar Meu primeiro salário ali Com os meus 17 anos Ganhava razoavelmente bem Pra época Já com carteira assinada Então minha família É uma família de operários E tal E meu pai falou Não, você vai aqui E aí quando eu tava trabalhando Que eu falei Eu não vou pagar pra você Aí eu falei Então eu pago Aí ele falou Tá Então se você quiser fazer Mecatrônica Eu pago Se você quiser fazer Rádio e TV Pra você ser famoso Você que pague É porque tinha sempre essa questão Você quer fazer audiovisual É pra ser famoso Sim, sim Meu pai Meu pai sempre teve essa visão Era meu pai específico Minha mãe Ela sempre falou Ai, siga seus sonhos Mas também não tenho como te ajudar Vai, vai por você E eu fiz Rádio e TV Me formei Sempre trabalhei na área Desde sempre E hoje em dia Assim, meu pai Já não fala mais nada Já viu que é Que é isso que eu queria Entendeu? Que é isso E deu certo Porque eu vivo disso já Há anos E vivo tranquilamente Vivo muito melhor Do que quando vivia com Metalúrgica E vivo fazendo o que eu amo Claro E então assim A minha família Não que eles não me apoiavam Raul Mas eles eram uma galera Muito que precisava trabalhar Sim, sim, entendo Conservador Daquela maneira É, aquele ali Foi ali Foi ali Exatamente Vai no seguro Eles não eram tão conservador No sentido real da palavra No sentido de Não, não, não Mas eles eram muito Ignorantes no sentido bom da palavra Não viam outras possibilidades Era só trabalho Ganha dinheiro E vive fazendo só isso Ou seja, não arrisca nada Não, não arrisca nada Não arrisca nada Família deles não vem de arriscar Ninguém fez faculdade Foi o primeiro da minha família Que fez faculdade E não estou falando no sentido de Ah, eu sou foda Não É no sentido de Meu, ninguém fez Porque não tinha condição E também não só por não ter condição Mas por não ter É, o mindset é o outro Exatamente É o mindset É a cultura É a criação É só trabalhar Vai trabalhar E o trabalho é pra ser funcionário E não pra ter um negócio seu Sim É, o carteira assinada Não é pra empreender Isso Não é pra você arriscar Não é pra você se... O pai defendia a carteira assinada Muito Você tem que ter CLT Total E meu E hoje ele te admira Ele compartilha tudo com você Hoje eu fiz piscina na chácara dele Vai falar o quê? Aí ó Eu fiz piscina na chácara É hoje Muito bem Parabéns Isso é muito importante Foi Quando eu falei assim Eu vou fazer piscina Porque eu não Chegava a verão Quando eu tava cansado Tomar banho no tanque Aí eu fazia piscina Mas hoje em dia Eu tô brincando Mas assim A realidade é outra Assim Eu pago todas as contas de casa Que bom Fiz piscina lá na casa Reformei a casa dele inteira Então assim Vou falar o quê, né? Que maravilha Mas que bonito isso Tem irmão Tenho dois irmãos O Douglas e o Diogo O Diogo trabalha comigo Que é o mais novo Ele ia vir hoje Mas tá lá editando meus vídeos Ele é meu editor E assessor Barra assessor E o Douglas Ele mora em Portugal Tá passando os primeiros meses aqui Mas ele mora em Portugal Falando nessa estrutura então um pouco Como é que é? Então você vinha desses curtas Nessa época Seus irmãos eram muito novos Então Muito, muito E aí você fez esse Primeiro curta Aí na sequência Você foi continuando Nessa pegada de fazer Cinema, horror Durante quanto tempo E quando é que você deu essa Virada pra fazer podcast Pra fazer entrevistas Então, você sabe que O projeto Começou em 2013 Tem várias etapas Então Foram vários momentos Que eu, entre aspas Viralizei Até chegar onde eu tô hoje Com cinco milhões de seguidores Com um milhão de seguidores Em todas as redes Só no Instagram Que eu não tenho ainda Você tem um milhão no TikTok? Eu tenho, não No TikTok eu tenho Cinco milhões Vírgula sete Nossa senhora Bastante Vírgula sete Vai bater sete Vírgula seis Vai, cinco milhões Vírgula seis No TikTok No Facebook No Facebook Eu tenho um milhão no Instagram Durante dez anos Na minha vida Eu comecei a trazer isso Não sei o que O Rei Leão Que tá chegando aqui Então eu fui percebendo Como que se faz o jornalismo Sim Né? A gente vai até o local A gente vai entrar Legal Vai puxar a história Vai ver quem mora lá Apurar tudo Apurar Isso É a palavra apuração E a gente pegou Aí eu fiz o documentário Chamado SP Assombrada É... Que... A gente foi pro Joelma Né? Puta, na nove de julho É, que fez cinquenta anos agora É, agora dia primeiro de fevereiro Fez cinquenta anos Dessa tragédia Fui no Castelinho da Rua Apa Na Santa Cecília Que é o... Que é um... Que teve um crime em 1937 Que até hoje Não se sabe Passou na linha direta Não se sabe quem matou Tem fama muito de assombrado Inclusive é o meu lugar preferido Assombrado aqui em São Paulo Fui em alguns túmulos Que falam que tem lendas No cemitério da Consolação Edifício Martinelli Que é incrível as histórias Falam que tinha gente emparedada É Tinha um... Sete andar... Nove andares de lixo Concretado, né? Tinha gente concretada Nove andares de lixo Era uma clínica de aborto Não sei se pode falar essa palavra Mas os fetos eram jogados lá no meio E falam que houve esse grito de criança Choro de criança Uma coisa absurda E o quinto lugar A Capela dos Aflitos Na Liberdade Que é onde o Chaguinhas morreu Falam que ele é um santo popular E ele foi enforcado lá Foi enforcado duas vezes A corda arrebentou E na terceira ele foi morto e esganado E falam que essa igreja É uma igreja assombrada Na Liberdade Então a gente foi até os locais Entrevistou pessoas Entrevistou arquitetos Entrevistou historiadores e tal E aí a série bombou muito Cada episódio tinha dez minutos Cada um desses episódios Cada lugar a gente explorava por dez minutos Não é relativamente um documentário Mas é um outro formato E cara, saiu em tudo Quanto é lugar Até hoje eu tenho as revistas guardadas Saiu na Veja Saiu no Estadão Saiu em todo Porque é uma coisa muito inédita Saiu em todo Eu dava entrevista E achava Você fez um compilado Isso, fizemos um compilado Saiu na CBN Foi incrível Porque a gente lançou no Halloween 2014 A série está toda no YouTube Chama Hashtag SP Assombrada Conta um pouquinho De cada um desses casos Que você lembra Porque você citou Alguns aí Que eu conheço Outros que eu tenho curiosidade Então vamos lá Começando pelo da Joelma Cara, o Joelma Hoje é Praça da Bandeira Que ele chama É o Joelma É o Edifício Joelma É ali na 9 de julho Centrão de São Paulo E assim O Joelma Ele é um lugar Que todo mundo Assim Todo mundo Mas a maioria das pessoas Quando me perguntam É do Joelma Até gringos Daniel Eu moro aqui nos Estados Unidos Mas eu já ouvi falar do Joelma Porque o Joelma Ele é a maior tragédia brasileira Na minha opinião Aconteceu dia 1 de fevereiro De 74 Que é um incêndio Que aconteceu Nesse edifício Morreram Então alguns falam 189 Outros 199 Só que O Joelma Ele tem uma história Toda emblemática Sobrenatural Emblemática Barra sobrenatural Porque o que conta-se Antes dele ser construído Ali na década de 40 Teve o crime do poço Na mesma região Que era o que? Era uma casa De um químico Que era um professor Que trabalhava na USP Um professor de química Trabalhava na USP Então ele morava com a mãe E com as duas irmãs E ele mata As duas As três Mata a mãe E as duas irmãs Constrói um poço No fundo da casa E joga o corpo delas lá Então como ele era químico Ele faz uma sopa Um chale Para elas apagarem Isso para derreter mais rápido Também Para não feder tanto E aí ele mata elas Depois que elas estão Desacordadas Matar ela com tiros E joga nesse poço Do fundo Como ele era químico A galera meio que Não desconfiou Porque falou Ah, ele deve estar Fazendo experimentos Só que a galera da rua Como conhecia a família Começa a perguntar Cadê sua mãe? Cadê suas irmãs? E ele fala Ah, ele morreu num acidente Indo para Curitiba Puta E aí todo mundo Ah, que pena Mas ele era meio friozão A galera Hum, tal O que conta-se Que ele mata Porque elas ficavam Cobrando ele demais Para se casar E ele manda matar elas E ah, não quero cobrança Manda matar a família toda Aí denuncia ele para a polícia A polícia vem Faz questionamento para ele Ele fala Não, elas viajaram E tal A polícia chega E fala E esse poço aqui Aí ele fala Não, eu construí Para meus experimentos Eu sou químico Sou professor e tal E aí a polícia Não pode inspecionar Chama o corpo de bombeiros Na hora que o corpo de bombeiros Chega Não deixa ele mais sair Ele, eu esqueci o nome dele agora Mas essa história Tem toda na internet Não deixam ele mais sair Esse professor Quando os bombeiros Vão averiguar Encontram os cadáveres Em pedaços Lá embaixo Do poço E aí ele confessa Fala Fui eu que matei Joguei aí E tal E aí a polícia Fala Você está preso A gente vai tirar os corpos E aí ele fala Tá, eu estou preso Pô, sou eu Banheiro Ah, pode Ele vai no banheiro Pega a arma Acaba com a própria vida Eu gosto de fazer efeito especial Com a boca Não, foi ótimo Acaba com a própria vida Dentro do banheiro E aí até a polícia Foi criticada na época Pô, tu deixou o cara Tirar a própria vida Vai no banheiro Nada, tem que estar escoltado Tem que estar, né Vai, vai cagar De porta aberta Aí Vai cagar de porta aberta E amarrado E aí ele Tira a própria vida E tal E aí esse crime Aí dizem que ali Naquela região Falam que foi na rua Santo Antônio Que é uma região Que tá o Joama Porque o Joama é enorme Enorme Ele pega Ele pega essa concentração Dessa rua E aí ele é construído Nesse lugar E aí no dia 1º de fevereiro De 1974 Ele pega fogo Acho que era o 22º andar Se eu não me engano Que a gente entrevistou Um sobrevivente O Mauro Ligera Inclusive Agora nos 50 anos Eu soltei um vídeo Com o depoimento dele E ele conta Que foi num andar Que tava Um ar-condicionado Começa o fogo Na época não tinha Escada Porta Corta fogo Porta corta fogo Não tinha escada De emergência Tal, tal, tal E aí As pessoas Ficam presas O que teve Eu vi alguns depoimentos A gente entrevistou Esse sobrevivente E o Afanásio Jazade Que é o repórter Que cobriu ao vivo Pela Jovem Pan Na época E aí eles contaram Coisas absurdas O sobrevivente Conta que No momento que ele O pessoal queimou O pessoal torrou O pessoal torrou Ele falou que você Encostava nas paredes As paredes estavam torrando Você sugava o ar E ele não vinha E você Porque é muito rápido Pra morrer Num incêndio O vídeo é boate e quis A galera morria ali Rápido E não percebia Você entra em consciência Muito rápido E aí ele conta Que ele conseguiu Na escada Na escada Em cada andar Tinha um parapeito E que tinha um Era o banheiro E você conseguia Pular da janelinha E tinha um parapeito ali Então o fogo Não pegava ali Então ele ficou parado ali E aí ficou ele Mas seis pessoas ali Que não ia cair o prédio Então Não ia cair, né Mas assim Tava esquentando tudo Só que ali Não pegava o fogo E eles conseguiam respirar Porque tava pra fora E aí ele falou Que a secretária Que tava com ele E falou Não, eu não vou ficar aqui Eu vou subir Pra tentar escapar Porque tinha helicóptero Resgatando a galera Só que aí ele vê ela Pulando e passando por ele Assim, ó Ah, claro Felizmente Não sobreviveu Ele falou que o diretor dele Se queimou inteiro E sobreviveu O Afanásio Yazad Conta uma história Muito triste Eu choro em podcast Então talvez eu chore nesse Eu também Eu choro muito em podcast Contando histórias de terror Mas eu já chorei várias vezes Contando essa história do Joelma Mas ele conta uma história Que é muito emocionante Que ele levou Ele tava Vendo lá As pessoas que sobreviveram E ele falou Que veio uma moça Pra ele Chamava Ida Pássaro É o Afanásio Yazad Contando isso Tem esse relato no vídeo E ele fala que ela veio E os seios dela Eram duas tochas de fogo Assim Estavam torrados Estavam queimados inteiro Mas ela tava viva Ela tava bem Ela falou Aí ela falou Ó, você que tá cobrindo Pelo Jovem Pan Fala pra minha mãe Que eu tô bem E aí ele fala Tá bom Eu vou falar Ó, a Ida Pássaro Falou que eles estavam Ao vivo Lá em 74 Olha a cobertura já Como era avançada Em 74 Nem era nascida ainda Nascida em 85 Aí Ela Ele fala Que vai pra redação E tal E aí no outro dia Quando ele chega Que ele vê A lista de mortos Ela é a primeira Que tá lá Que faleceu Então ela não aguentou Então ela só mandou avisar a mãe E faleceu Que E acabou falecendo E aí ele falou Que no outro Depois de uns dias Quando eles iam pra ver Como é que ficou o prédio Já sem incêndio Ainda caiu uma água quente Com pessoas Com o resto de gente E tal Então assim É uma tragédia absurda Que nesse primeiro momento Né Raul A gente não tem Relatos de fantasma A gente pode tentar Fazer um atrelado ali Com Uma questão sobrenatural Ou misteriosa Com o crime do poço E o Joelma Mas nesse momento A gente ainda não tem Só que durante o incêndio Aí começam os mistérios Mistério assim né A questão de fé também Dentro No meio do incêndio Treze pessoas Entram dentro de um Entram dentro Entram em um elevador E aí essas treze pessoas Hoje em dia A gente sabe Que no caso de incêndio Não vai pegar elevador Mas treze pessoas Entram no elevador Fecha o elevador Pra descer E o número é só uma coincidência Só treze Então E aí Então Porque treze é o número É o que eu tô te falando Treze é um número cabalístico Assim como sete Assim como treze Tem vários E tem sexta-feira treze né Do terror e tal A gente conhece o treze ali Como uma maneira Mas quando eu fiz o documentário Até tentei não atrelar Porque a história já é muito Eu só contava Sabe Tipo um William Bonner Da vida Só conta Você que tira a sua opinião Mas aí entraram os treze Mas aí entraram treze pessoas No elevador Esse elevador Não chega lá embaixo E depois Quando vão abrir o elevador Só tem treze pessoas carbonizadas Essas treze pessoas Até hoje Você pode pensar Até hoje De dois mil e vinte e quatro Cinquenta anos Depois Ninguém sabe Quem é Quem foram essas pessoas Eu até uso Quem foram essas pessoas Essas pessoas foram sepultadas Uma ao lado da outra Ali no cemitério São Pedro Na Vila Alpina E viraram santas populares Porque a galera Começa a ir lá Até hoje Pedir Graças A essas As treze almas As treze almas Benditas E começam a dizer Que as treze almas Viraram santas E estão Realizando o que elas pediram E se você for lá No cemitério São Pedro Você vê as treze sepulturas Construíram uma capela E aí tem uma placa Escrito assim Treze almas Do incêndio No edifício Joelma Primeiro de fevereiro De 1974 Somente Deus Sabe os seus nomes Você imagina Incrível Que forte isso Arrepia Arrepia demais Ninguém sabe Então você percebe Que o terror O terror mesmo Ele está inserido Nas grandes tragédias Eu sempre digo Que o terror e o horror Ele vem depois Das grandes tragédias Quando a gente sofre Um luto Que a gente começa A sentir falta de alguém Que a gente começa A ver o espírito da pessoa Sonhar Não sabe se é sonho Se não é E aí essas pessoas Elas viram Elas viram Meio que santas populares Acabou o incêndio Acabou Foram sepultadas Aí começam As histórias sobrenaturais Foi gravado um filme Chamado Joelma 23º andar Inclusive tinha até Ah esqueci Eu sempre esqueço O nome dessa atriz É Beth Goulart Eu acho que é Beth Goulart Mas gravaram um filme E tiveram a ideia De gravar umas cenas Dentro do Joelma Já Sem ninguém Já né Depois te conto Eu gravei um videoclipe lá Mas continua Dentro do Joelma Por isso que esse caso Cara eu nunca entrei no Joelma Eu entrei no estacionamento Que são seis andares Estacionamento Mas eu nunca entrei lá em cima Mas eu ainda preciso Eu quero entrar um dia E aí eles gravam esse filme E aí fazem fotos né A galera Os atores estão lá Atuando Contando a história do incêndio Gravando no local Onde aconteceu o incêndio E um fotógrafo faz as fotos Dos atores né Em alguns momentos ali Tem um fotógrafo oficial Do filme Do longa E aí na hora que ele vai revelar as fotos O diretor olha as fotos E porcaria essas fotos aqui Olha essas manchas aqui E aí quando você vai analisar As manchas parecem pessoas Tipo No cantinho assim Tem as fotos na internet Se você procurar E aí o que acontece O Linha Direta Lembra Linha Direta Na Globo Fez uma reportagem completa Sobre o Joelma E eles enfatizaram Essas questões Eles falam O fotógrafo foi lá Tem até o fotógrafo Dando entrevista Quando eu vi Eram rostos de pessoas Nas fotos Aí sai Sai no canto da parede Sai na perna De um ator Assim Rostos de pessoas Que estão gritando E tal As almas perdidas E os atores contando As almas Para quem acredita As almas que ficaram Que morreram lá O que muito se acredita É que quando Muitas almas morrem De maneira repentina Em determinado lugar Elas ficam ali Elas não conseguem sair Elas revivem a dor Teria que vir uns médios Tentar conversar Entender Que ela está falecida Uma brisa Que eu ouvi uma vez Eu falo brisa Mas o sentido Para mim é brisa Mas para muitos Isso é religião Mas uma coisa Que eu ouvi uma vez É que Tem muita gente Que não sabe Que morreu Você parou a pensar Eu já entrei Nessa paranoia Eu falei Será que eu já morro? Você está me vendo aqui Você está me vendo aqui Mas eu te entendo Você sabe Mas a história do Matrix É quase como isso também O que você sabe Que é a realidade Que não Assim como aquele filme Sexto Sentido Também Ele não sabe Que morreu Aquele filme justamente Que hoje a gente pode falar Antigamente era uma puta surpresa Chegava no final Chegava no final É E aí começa Esse impasse Com 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 Joelma Se tornar assombrado Porque O que que se torna Um lugar assombrado Onde morrem pessoas De maneira violenta E que mal aquilo Pode tecnicamente fazer Para quem Simplesmente Vai fazer o bem lá É Entendeu E aí Suponha que não Aí você começa a ver Que ele vai sendo reintegrado Vai se tornando Empresas Igual aqui Aqui é uma galeria Um edifício Então a gente trabalha aqui Só que a coisa muda Quando você sabe Que morreram muitas pessoas Nesse lugar Entendeu E aí Começa-se essa 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 mística De que o Joelma É assombrado E aí não é só Uma ou duas Ou três pessoas Que fala É uma geração inteira É uma geração inteira Que começa a falar Que o Joelma Tem Tem Espíritos Entidades E aí Proprietários De andares Tem gente que tem O proprietário Por exemplo Proprietário Desse local aqui Não conseguia vender Não conseguia alugar Porque todo mundo Falava Joelma Não Eu não quero Aí muda-se o nome Começa-se a chamar Praça da Bandeira Acho que quatro anos Depois do incêndio Mas é difícil Praça da Bandeira E aí Eu tenho até dois amigos Que inclusive Não sei se você já trouxe eles aqui Que vale Até Vale a dica Que é o João e a Rosa Que eles são caçadores profissionais De fantasma Olha O João e a Rosa Eles são assim Eu sempre falo isso Que eles são idosos Mas eles não gostam Mas eles são já idosos Eu já vi eles Em algum podcast Bem legal aliás Cara Eles são incríveis Eles têm uma missão Assim mesmo De ir ao local Analisar A Rosa é médium É evidente São médiums Que é fazer exatamente O que você disse Pra fazer na Joelma Isso O João não é O João é o marido dela Mas ela é O João só é o cara que capta Tá E ela é a que vê Que conversa Olha E aí ela falou que um Um Eu não vou lembrar o nome do dono Da Mas eles têm essa história Um dos donos De um dos andares Lá chamou eles Falou por favor Venha aqui fazer uma limpeza E a Rosa disse Que foi perturbador Que ela ouvia as pessoas Gritando E chorando Revivendo aquele momento E aí Que ela conversou Falou não queridos Você não tá Ela chama de amadinhos Os espíritos Não amadinhos Vocês não estão mais aqui Eles levavam as coisas Vamos embora Ela cantava Fez todo um trabalho Que durou dias E aí ele conseguiu vender Olha que incrível O andar E ele não falou É conseguiu pra vender O prédio É então Eles têm essa história Donar Mas o prédio Vai sendo reintegrado Sim O tempo Eu soube Que é meio que Não é que é proibido Mas não é Não é legal Você se torna uma pessoa Não grata Se você entrar no joinha E começar a falar Ó aqui é assombrado A galera não gosta Claro Porque é uma tragédia Tirando todo o lado Sobrenatural É uma tragédia Então João e a Rosa Eles fizeram esse trabalho E aí Começa-se a reintegrar E ele começa a virar Um prédio totalmente comercial Já era na época E aí os seis primeiros andares Hoje é estacionamento Então se você for lá Você consegue estacionar Aí é uma análise minha Eu acho Eu ia falar que eu acho sombrio Mas é porque É muito baixinha a parede Então você vai entrando Nesse estacionamento Você vai entrando Assim Eu já gravei lá E gravei assim A gente tem um trecho Que a gente grava A gente entrando Nesse estacionamento E ele se torna mais sombrio Porque você lembra onde é Porque ali morreu muita gente Ali morreu muita gente E aí tem A partir do sétimo andar É os escritórios E eu nunca entrei lá Até hoje Mas um dia eu quero entrar Ainda só pra ver Como é que é Dentro do Joelma Mas a galera não gosta muito De ficar falando Porque tem empresas Sim A ideia não é Ficar usando isso Como uma Claro E você tá contando Uma história inclusive Exatamente como foi Não, eu tô contando Uma lenda Uma história E as lendas que vêm Sim A partir daí E aí Nas Treze Almas Quando a gente Foi entrevistar Os coveiros O coveiro O sepultador Que fez a Que sepultou As Treze Almas A gente começa a ver Que também tem história lá Um dos coveiros Conta que você ouve Gente gritando Das sepulturas Pedindo água E leite Tanto que até hoje É um costume Tem gente que vai De maneira sagrada Se você for lá Fazer um laboratório Fazer uma vigília Você vai ver gente Levando copinhos Com água Ou com leite E deixando treze copinhos Uma em cada sepultura Então quer dizer O misticismo ele existe Sim Não sou eu Que estou inventando Existe Vai lá O dia que eu fui Tinha uma mulher lá Ela estava incorporada Isso da religião dela E ela não abriu o olho E ela colocava assim Tal, tal, tal E a gente não pode gravar Quem está incorporado A menina que estava com ela Não deixou Mas eu conversei com ela Ela falou Não, eles pedem Eles pedem Eles pedem Leite Eles pedem Aí depois ela se desencorporou Ela não quis falar comigo Foi embora Mas a galera tem Esse misticismo muito forte Porque foram almas Muito sofredoras E segundo a fé De diferentes religiões Acredita-se Que pessoas que morreram De maneira muito violenta Estão mais perto de Deus Então conseguem interceder De maneira mais rápida Entendeu? Nossa, repia isso Ah, eu estou aqui perto de Deus Então o Raul pediu outra coisa Entrega para ele Sim, sim Você contando essa história Me faz lembrar também De outro filme Aquele do navio Tem alguns, né? Imagina desses de navio Que morrem todo mundo E a galera entra no navio E está todo lá ainda O Titanic Ele é o maior É, não o Titanic Eu digo aqueles outros Não, eu sei Mas o Titanic Para mim Ele é o maior navio fantasma Da história Porque Ele causa um fascínio Nas pessoas Tão grande É Que assim Meu Teve uma tragédia Tudo mais Só que assim Meu Morreram o pessoal Da Ocean Gate agora, né? Foram o pessoal Do submarino Que foi lá visitar O submarino implode Mas por que Que eles vão visitar? Porque causa um fascínio Claro Até hoje Causa um fascínio E aí até Viralizou recentemente Uma imagem Feita por inteligência artificial De pessoas que Das almas do Titanic Então tem o Titanic Embaixo do mar E vários espíritos Sentados em volta Ali Então os navios Que são lugares Onde as pessoas morrem As casas Os casarões Eles se tornam assombrados Por conta de uma tragédia Porque tem gente Que morreu Ali naquele lugar Essa história Do Joelma É incrível Os detalhes Que você tem Tudo, tudo, tudo O Joelma Ele é Assim O lugar Pra mim Ele é o lugar Mais icônico No sentido De Paranormalidade Aqui no Brasil Você também citou Outro Que é o seu favorito Castelinho da Ruapa Conta um pouquinho Do Castelinho Cara O Castelinho Ele foi meu favorito Durante muito tempo Porque Ele não é mais Meu favorito Mas assim Eu continuo amando Mas ele Teve um crime Em 1937 Que eram dois irmãos Ele era uma família rica Família Reis Que era a Maria Maria Cândida Reis O Álvaro E o Armando dos Reis Eram irmãos Eles já eram adultos E eles eram muito ricos Então o marido Da Maria Cândida Maria Cândida Acho que é isso Maria Cândida é a atriz Também tem nome Maria Cândida Reis Não, mas não é É outra Maria Cândida Maria Cândida dos Reis Eu acho que é o nome Da senhora Então o marido dela Dá um castelinho De presente pra ela Esse castelinho Vira um marco De São Paulo Tipo todo mundo E ele tem formato De castelo mesmo Ele tem uma Duas janelas Uma janela E região que é? Na Santa Cecília Aqui na Santa Cecília Santa Cecília É isso Fica perto do Minhocão Se você passar no Minhocão Você vai ver ele Do lado ali Hoje está reformado Mas aí em 1937 Um crime acontece lá dentro Os três são encontrados mortos Os dois irmãos E a mãe Todos a tiros Mortos a tiros Só que o assassino Que eu não lembro se é o Álvaro Ou é o Armando Eu acho que é o Álvaro Que falam que é o assassino Ele foi encontrado morto Com dois tiros no peito E ninguém se mata Com dois tiros no peito Não dá tempo Não é como é que é Um tiro Você não consegue Ou é aqui Entendeu E aí reza a lenda Entre o mistério De que tem uma quarta pessoa Que teria matado os três Eles brigam por conta De um empreendimento De uma pista de patinação Que um queria fazer O outro não queria O castelinho funcionava ali Meio como um escritório deles E tal E aí os três são encontrados mortos Estão enterrados no cemitério Da consolação Os três, os irmãos Estão enterrados longe da mãe Porque como eles foram Meio que os causadores Então eles estão enterrados Separados Ah tem isso também? Tem, tem isso também Na hora de sepultar Eu fui no túmulo deles e tudo Quem determina isso? Desculpa Eu acho que foi a família na época Mas eles estão sepultados longe da mãe Eles não estão sepultados juntos Os irmãos Se os irmãos estão juntos Álvaro e o Armando E a mãe está em outra sepultura E aí O castelinho Eu não lembro se morou alguém lá Mas para resumir a história Ele fica abandonado durante muito tempo Muito tempo E quando eu passei a primeira vez Na frente desse castelinho Eu olhei e falei Gente, o que é esse lugar? E aí fui pesquisar a história E tinha a história sobrenatural O Linha Direta também fez um episódio Só do castelinho da Rua Apa Com as pessoas contando Que vem gente lá Que vê gente na parede Na janela Que vê gente papapá Papapá A Maria Eulina Que é a proprietária Na verdade está no nome dela Inclusive tem uma coisa engraçada Porque ela também tem Reis no sobrenome Mas ela não é da família Reis Que originou a história Mas a Maria Eulina Ela é uma Ela tem uma ONG Muito bonita Que chama Mães do Brasil Que ela ajuda Pessoas em situação de rua Independentes químicos A tentar mudar de vida Através do artesanato Então ela oferece almoço Ela faz várias coisas E ela já trabalhava com o castelinho Em situação de abandono Quando ele estava abandonado E nessa época Eu trabalhava em jornalismo Eu trabalhava no Diário de São Paulo E lá tinha uma série Que chamava SOS Sampa O meu projeto Junto com uma aspas Que o meu projeto Eu fiquei muito tempo Fazendo ele E trabalhando em empresa junto Eu não comecei só ele Tem o projeto do canal aqui É, o projeto O Lenda Urbana Na época eu chamava Lenda Urbana Mas fazia os dois em paralelo E quando a gente foi Lá no Diário de São Paulo A gente fazia uma série Que a gente visitava Lugares assombrados em São Paulo Assombrados, desculpa Lugares abandonados em São Paulo Para cobrar da prefeitura Ó, por que esse local está abandonado? Não tinha nada de sobrenatural Só que aí eu Dei a dica lá Falei Vamos lá no castelinho da APA Que aquele castelinho é legal E aí o meu tom de reportagem Do vídeo de reportagem Foi um tom mais macabro Entendi Levou para a possibilidade De terem almas ali É, dei uma pincelada Mas a nossa ideia era cobrar E aí, prefeitura Por que está abandonado há tanto tempo? Tem restauro É, o SOS Tem restauro Vai tombar Não vai tombar Vai se transformar no quê? E aí foi quando eu entrei Pela primeira vez Sozinho Nesse castelinho Que era o meu sonho da vida Falei com a Mariolina Ela falou Enquanto eu estou falando aqui com a repórter Se você quiser ir lá Vai gravando Vai captando a imagem Eu fui Entrei No castelinho E na hora que eu entro Eu entro com uma câmera na mão Assim, aquelas Handicam Lembrando que eu estava fazendo Pro jornal E não pra mim Aí eu entrei entusiasmado E na hora que eu cheguei Que eu vi a sala Onde os corpos foram encontrados Bateu um medo Um medo que eu travei Foi um momento que eu Falei Caramba Eu estou aqui dentro E aí eu tive que começar A conversar comigo mesmo Para eu conseguir trabalhar Daniel, calma Calma Vamos devagar Isso aqui é trabalho Você não pode ter medo Liga a câmera Mas outra vez De uma maneira rouca Eu não conseguia me mexer Eu estava com a câmera assim Eu senti Eu senti Mas isso é uma coisa Que hoje eu vejo como coisa da minha cabeça Mas eu senti tipo Uma pessoa atrás de mim Assim, meu olhar Mas que tipo de medo Isso é interessante Essa descrição exata De o que você sentiu Porque quando a gente fala Sentir medo Medo é do desconhecido Isso Medo Você travou Você falou que eu vi coisa Sentiu um ar de alguma coisa Porque na verdade Eu fui tão entusiasmado Mas na hora que eu lembrei De toda a De toda a história Daquele lugar Das pessoas que morreram ali Das pessoas que dizem Que vem fantasma Eu falei Cara, estou em um lugar assombrado Cara, se toca Você não está feliz Você está com medo Aí eu falei É verdade Eu fiquei dialogando comigo mesmo Então me deu esse medo De travar É um medo de falar Puta, tem fantasma aqui Gente, é um crime Eu estou no lugar Onde eles foram encontrados Porque eu vi a marca Da escada na parede A escada não existia mais Mas nas fotos Você vê que eles estão Embaixo da escada Então eu cheguei A escada estava aqui O chão aqui Onde os dois irmãos Foram encontrados E eu lembrei da foto Viu um turbilhão De coisa na cabeça Eu lembrei da foto Eu lembrei dos fantasmas E eu sozinho Um silêncio Parece que eu entrei Em outro universo Na hora que eu entrei No castelinho Tudo silenciou Porque ali tem um minhocão Na frente Sim, um puta barulho É, um Na hora que eu entrei Eu fiquei Sabe quando você entra em filme Sabe no filme de terror Que faz Eu fiquei ali Aí eu comecei Voltar pra realidade Comecei Calma, calma E aí nesse dia Eu gravei uma luz Que passa na frente da câmera Eu estava gravando normal E tal E foi nesse dia Que eu gravei Eu devia ter mandado pra você Mas depois eu te mando pra você ver Eu tenho um vídeo Que eu gravo Que passa uma luz muito rápido Na frente da câmera Uma luz assim Tipo um raio E aí depois Quando eu estava editando Eu falei Gente, o que que é isso? E aí eu minimizei a Eu minimizei a Eu minimizei a Eu minimizei a velocidade Fui frame a frame E dava pra ver que era um raio Assim, ah pronto Eu levei pra um monte De médiuns E todo mundo Falei, é um orbe Orbe são manifestações Sobrenaturais de luz Eles querem mostrar Que eles estão ali E eles se manifestam Como uma luz Assim que aparece rápido Meu Deus Eu tenho esse vídeo Depois eu te mando pra você ver Também está lá no SP Assombrada E aí foi nesse momento Que eu vi E aí a dona A Mariolina Ela não gosta De falar de fantasma Por que? Ela tem um trabalho Com ONG Ela tem um trabalho Todo sério ali Ela estava querendo Mais do que ninguém Que aquilo fosse reformado Aquilo ficou cheio de lixo De entulho Durante muitos anos Não trazer mais medo É, mais medo Só que pra mim Ela falou Pra mim ela falou Pra mim ela falou Histórias de assombração Ela falou uma Que eu não me esqueço Eu sempre conto isso em podcast Também tem no vídeo Ela contando Tudo que eu estou falando Tem vídeo Então não vou ficar repetindo Mas tem também E ela falou Olha, eu não falo De fantasma Porque assim Depois que o Linha Direta Foi pro ar Aquilo virou Um destino assombrado De São Paulo Tanto que tinha Na época Tinha até uma agência De turismo ali em São Paulo De passeio Que tomava o Castelinho Como uma parada E os gringos Vira ponto turístico E ela não gostava disso Porque meu Tem outros trabalhos ali Mas ela falou Mas eu vou te contar Uma história Que aqui eu estava uma vez Servindo almoço Para as pessoas Em situação de rua O pátio estava lotado O Castelinho ainda Estava abandonado Eu amo essa história E ela disse que do nada Ela vê uma mulher Com roupa antiga Passar no meio Pedir licença Com licença Com licença E ela Quem é essa mulher? Ela não vê a mulher entrando Ela vê a mulher passando no meio E aí a mulher chega para ela Bonitona Com roupa todas antigas Pega na mão dela E fala Mariolina Eu só vim aqui Para te agradecer Você está fazendo tudo certo E continua Que vai dar certo Nossa E ela Obrigada Obrigada Muito obrigada Mas quem é você? Ela falou Tipo Não importa Não importa Que eu quero te agradecer Nesse grau de contato? Nesse grau de contato Isso é a Mariolina contando Tem vídeo Não estou inventando Meu Deus E se você ver Conversar com ela Você vê que ela é uma mulher séria Uma mulher íntegra Ela não tem porque mentir essas coisas É não é nem mentir Mas é uma questão Que você para Moradores de rua Pode ser uma pessoa De moradores de rua Vestido daquele jeito Pode ser Sabe essas coisas Pode ser Verdade Mas aí Só que aí ela conta Que a moça Larga Larga da mão dela E aí ela fala Que ela ficou olhando E tinha muita gente A moça vai passando pelo meio Ela falou que a moça Não sai pelo portão A moça some ali no meio Ela conta Isso me arrepia tanto Quando ela conta Tanto, tanto, tanto E aí eu falo Eu falei Você tem alguma religião Mariolina? Perguntei pra ela Eu lembro que ela falou Não, eu sou espiritualista Eu acredito que haja algo Que a família Reis me agradece E eu acredito que isso daqui Vai ser restaurado E aí vamos entrar agora Na parte mais sobrenatural ainda Como a gente já não entrou Voltando pro João e pra Rosa O João e a Rosa Sempre quiseram ir lá Sempre quiseram ir lá E nunca conseguiam Porque a Mariolina Não sei se ela não liberava Se não dava Não sei Até que eu fui Gravei e tal, tal, tal Passei o contato Fez uma ponte ali Passei o contato Do João O João entrou em contato Com a Mariolina Conseguiram passar uma noite Dentro do castelinho Nossa Mariolina deu a chave Na modelo Falou Ele falou Eu aceitei restaurar o castelo E ele já fez a restauração Da praça da Sé E tal Ele deu entrevista pra gente Cara, você acredita que depois de uma semana Esse cara morre? Você acredita? Parece história de filme de terror Não parece? Daquela coisa assim Eu aceitei Não, ele morreu Ele morreu Parou a obra de novo Parou a obra de novo Eles ficam lá A noite inteira Imagina Por isso que eu estou falando Não é pra qualquer um Passar uma madrugada No lugar onde é assombrado Por mais que a gente seja cético Sim Vai lá Vai sozinho Sim, sim A sua cabeça vai trabalhar muito Pra te tirar de lá de medo E aí Raul Quatro meses depois O castelo É reformado Saiu Depois que foram lá Finalmente E ninguém falou nada pra ninguém Eles simplesmente foram lá Mas é como se aquilo fosse limpo Fosse liberto daquilo Querendo a Joelma Que você falou Entendeu? E foram o João e a Rosa O João e a Rosa Eu não estou puxando o saco do João e a Rosa Não, mas é porque eles são meus amigos Chama eles que eles vêm Eles são incríveis Eles são meus amigos Mas assim Eles não são qualquer um Sabe onde eles entraram? Eles entraram na Boate Kiss Eles entraram Eles pegaram a chave na Boate Kiss Eles entraram com parentes de falecidos na Boate Kiss Agora você me fala Qualquer um que vai brincar de fantasminha Consegue entrar num lugar Onde teve uma tragédia nacional Claro que não Não é qualquer um Levam com seriedade isso Com certeza E inclusive essa questão de colocar como Não é mentira, né? Existe essa questão sobrenatural de fato, né? E pra eles E pra mim A resposta é eles conseguirem entrar nesses lugares Não é todo mundo que consegue Não é ninguém que consegue Essa da Boate Kiss principalmente Que é tão recente Cara, eles passaram uma madrugada lá A Rosa grita A Rosa ouve coisas Então assim É... A gente pode trabalhar com as E eu sempre trabalho no meio termo Tô em cima do muro sempre A gente pode trabalhar com as circunstâncias de Não é nada sobrenatural Foi uma coincidência Eles foram lá Fizeram uma Uma limpeza espiritual Encaminharam os espíritos Conversaram E aí a prefeitura já tá há anos E aí falou Ah, vamos lá Calhou de ser na mesma época Calhou de ser quatro meses depois Beleza Quer acreditar nisso? Beleza Mas é muita coincidência Você tá entendendo? E eu no meu... Na minha psique Eu acho que o sobrenatural Se for pra ele existir Ele vai trabalhar junto com a gente ali Ele vai trabalhar nas coisas Que... Que... São reais Que são plausíveis Pra ele acontecer Por exemplo Aquela pilha de roupa Que você deixa na tua cadeira de madrugada Que você acorda Você vê uma pessoa sentada Aí você mexe o olho É um monte de roupa Minha avó dizia Que os espíritos Usam de formas Pra aparecer Na hora que você pisca Já não é mais Que louco Entende? Então Eu trabalho Nesse meio Nesse meio Do pode ser Ou pode não ser Vamos polemizar? Vamos polemizar Mas Deus pra mim é assim Eu ia te falar exatamente isso A questão da fé Quem tem Quem acredita numa força maior Inevitavelmente Você tem que acreditar Nessas outras coisas Com certeza É o abstrato É o que você não pode tocar É o que você não pode ver Você... O que que caiu ali? Oh my God Tá caindo coisa aí, hein? Olha lá Nossa Senhora Tá caindo coisa aqui Enquanto não apagar um refletor Aí o Antônio vai lá e Tufa Apaga só um Só pra dar aquela causada Aí ele fala Não fui eu Deixa eu ver Apaga só um Não faz esse negócio não Depois você faz Depois eles começam a acontecer Falam isso, né? Mas falam que é verdade Quando a gente começa a falar Dos espíritos Põe aqui, aproveita Pronto Põe aqui o nosso Nosso novo Nosso novo fundo de tela Pra gente continuar Com a nossa conversa Boa Deixa um pouquinho No plano aberto Pra galera ver Esse nosso novo fundo de tela Aí ó É bonito Muito bonito Vai lá Continua Tem que colocar um cemitério Andando É Então nós vamos colocar várias coisas Conforme o convidado Você muda Então E aí É Eu sempre falo isso Que a gente trabalha no meio Porque Deus O diabo Os espíritos Eles estão na mesma esfera Do sobrenatural Do não Do não Você não toca Você não vê É de fé Não, mas Deus existe Espírito não existe Exato Tá, mas então me prova Que ele existe Tem um story com ele Tem uma fotinho de Deus Não tem Cara, você sabe que Essa questão da crença De Deus e tudo mais Recentemente Dublando o Outlander Teve uma Eu não posso contar muito Mas é Quase que eu entrego aqui Porque eu tô Mas essa questão de fé Quando a gente tá no desespero Como a gente falar Meu Deus Por favor Você implora Sim É por aí, né Porque quando você precisa Aí você passa a acreditar É uma coisa que já tá dentro da gente Falar Meu Deus Me ajuda Meu Deus Ele já virou um jargão Já virou Ele já virou uma espécie De expressão popular É Jesus Jesus Deus Ave Maria Pode ser até É uma expressão popular Mas Eu tenho até um amigo Que é ateu E aí esses dias A gente tava conversando Aí eu tava indo viajar Ele é ateu E ele fala Meu Deus É, não Aí na hora que eu falei Eu falei Bom, vou desligar Que amanhã eu vou viajar Ele falou Bom, vai com Deus Mentira É E aí é uma expressão Não, mas vai com Deus Não É, mas vai com Deus Não Vai com Deus Não Fala Meu Deus Isso é uma coisa Agora vai com Deus Isso é demais Então A gente já tá acostumado Com as expressões Mas assim Eu, Raul Eu não descarto nada É Mas e vem sendo Esses casos todos Que você apura Eu não Eu não acredito Eu Até hoje em dia Eu não gosto de falar Que eu não acredito em Deus Pra mim é mais Que ele não existe Assim como o diabo não existe Assim como Os espíritos Eles não existem Só que Eu trabalho no sentido de Mas e aqui? O que aconteceu aqui? Ó Teve um milagre ali Ó Teve Fulano disse que viu ali Então eu não posso Afirmar Eu posso falar assim Não, eu não acredito Ou Eu acredito Mas cara Eu tô no meio Eu acho que o melhor caminho Pra eu seguir atualmente É o do Eu não sei Que é o agnosticismo, né? É tipo Cara, não sei Mas a questão é também Você não acredita ou acredita? O ponto Acredita que vai te fazer mal? Porque aí que tá uma pergunta também Você sentiu que te travou todo Quando você entrou Nesse castelinho Então, me deu medo Mas assim Não que ia fazer mal Mas me deu medo Mas por que que te deu medo Se não vai te fazer mal? Porque é desconhecido Então, mas você percebe? É É desconhecido Mas vamos conhecer É, vamos conhecer Desconhecido nesse caso E você falou sobre som, né? Que debaixo ali do minhocão Que faz um barulhão Parou tudo É interessante Você que fez filme de horror De terror Uma das coisas mais utilizadas É o silêncio No cinema de horror Sim, total Pra depois dar o sustão, né? O silêncio é fundamental Se você tem Imagina uma balada Horror na balada Não é Não rola Então vamos pra Mais um caso ali Desses os cinco Depois a gente Eu vou entrar em mais Algumas questões com você Você tem um tempinho? Como é que você tá de tempo? Não, não tenho Não tenho Um outro agora que você citou Que inclusive O Tiago de Souza Que entrevistei aqui Que faz O Que Nos Assombra Aquele grupo que leva Turismo em cemitérios Ele contou sobre a história Do Chaguinha Chaguinha, né? É o Chaguinha Da Capela da Liberdade Sim Conta como é que é a tua visão Dessa história Porque você fez Uma espécie de documentário Sim, fiz A gente foi lá Então A Liberdade Ela é um pouquinho Complicada No sentido de falar De sobrenatural Porque ela é uma igreja Na primeira vez Que eu fui Na Liberdade A gente não entrou A gente gravou de fora A gente gravou Com guia turístico A gente soube Da história E o que se conta É que um soldado Na época Um soldado negro É importante falar Que ele é negro Porque era uma época De escravidão Então A Capela dos Aflitos Ela foi construída Por escravos Por escravizados Porque na época Os escravizados Não podiam entrar Na Igreja dos Brancos Dos seus senhores Eles eram proibidos E também não podiam ser Seputados No mesmo cemitério Que é o da Consolação Que vem pra galera Mais Que tem dinheiro Porque pra ter um túmulo Daquele que tem Na Consolação Tem que ter dinheiro E aí Os escravizados Começam a construir Um 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 cemitério deles Ali E aí depois A igreja A Capela dos Aflitos Que tem esse nome Por conta disso O Chaguinha Foi um soldado Pra resumir a história Que se rebela Na época Fala Não A gente tá ganhando pouco Tá errado isso aqui E é condenado A morte A forca Porque lá Ali na Liberdade Inclusive falam Que a Liberdade É um bairro É um bairro É um bairro super assombrado Porque um dos primeiros Cemitérios Foi ali Na Liberdade Ali na Capelinha Na Viela Cemitério não reconhecido Mas foi E aí o Chaguinha Ele é condenado A forca Em praça pública E aí a galera Daquela época Era uma galera Sanguinária E a gente ainda tem Sanguinários hoje em dia Mas naquela época A galera ia Ah, não tô fazendo nada Eu vou ver Uma execução O Coliseu do momento É, o Coliseu do momento E aí Ele vai ser Morto Enforcado E aí a corda Estoura Aí todo mundo Oh Já começa uma galera Aí ele vai Colocam outra Trocam de corda Colocam outra corda No Chaguinhas Ele vai ser morto A corda estoura de novo Aí todo mundo Não Não, não, não Para Ele é santo Cara, o cara Tem que ser ouvido Né E aí Os carrascos Não, não Vai morrer E aí ele é esganado Esganado Com cinto de couro Se eu não me engano E aí o que acontece Ele vira meio que um mártir Um santo popular Ele morre, né Ele vira meio que um mártir Dali daquela região E O que reza A lenda Isso é lenda Por que eu falei Que é complicado no começo Porque a A igreja católica Ela não gosta muito De histórias de aparição Para a igreja Os mortos não voltam Não estão aqui Para a igreja católica Não voltam Não estão aqui Estão dormindo Para guardar o juízo final É mais o espiritismo Um bando Candomblé Que trabalha com essa questão Só que reza a lenda Que o espírito Ele é visto ali De vez em quando E a galera Já fez tipo Um altarzinho Para ele ali Tem até uma corda Agora Que lembra a morte dele A galera vai lá Pedir Graças para ele Auxaguinhas E tal E tem uma porta Assim que se você Entrar lá É Se você entrar lá Você vê Tem foto De Foto não, né Um memorial É um memorial Mas não é foto É tipo Um cartoon Um desenho De como ele era Na época Uma ilustração Isso E recentemente Acho que foi em 2014 2000 Alguma coisa assim Acharam ossadas humanas Ali atrás Da igreja Da capela dos aflitos Então assim Tem muita história De que por ali Ter sido um cemitério Um lugar de muitas pessoas Que eram torturadas Escravizadas Mortas em praça pública Aquele lugar Ficou com uma energia Pesada Uma energia Espiritual De que ainda Existe Espíritos Que andam por ali Inclusive Do próprio Chaguinhas E aí A igreja não gosta muito Como eu falo De falar que uma igreja É assombrada Então A gente tem um pouquinho De cuidado Gravar de fora Ok Mas gravar dentro Não Essa história Dos chaguinhas Ali na liberdade Mas isso é O João e a Rosa Por exemplo Eles foram fazer Alguma coisa lá também Ou O João e a Rosa Lá Eu acho que eles foram Entraram Fizeram Quando eles vão Eles vão sempre munidos Com equipamentos E tal A Rosa V Isso aqui é muito louco Porque você que Estuda muito isso Está incomodando Esse negócio Não imagina Eu acho que ele me chama Atenção Mas não está incomodando Não Pelo amor de Deus Ah tá É porque ele chama Atenção da gente É porque essa questão De acreditar ou não Voltando só um breve Para a gente subir Claro Essa questão É isso que causa Porque a gente vê Muito filme de Ghostbusters Que é levado Para o lado Da comédia Então É porque na verdade O que eu acredito Lá nos Estados Unidos Os norte-americanos Eles tem uma cultura Do Halloween E tem uma cultura Dos Ghostbusters Também Que é essa galera Que caça fantasmas E lá é levado Mais a sério Só que de um tempo Para cá A galera Minha avó que fala Ah a humanidade Está perdendo a fé Mas de um tempo Para cá A galera não está Muito acreditando Mais nessa coisa De fantasma A galera Continua acreditando Mas quem acredita É meio que Mais no sigilo Ali Sabe Eu recebo muitos Comentários De seguidores E seguidoras Que falam Eu sou evangélico Mas eu não posso Falar que eu vejo Espírito Mas eu vejo Eu vejo uma criança Correndo à noite aqui Sai do meu espelho Entrando no meu guarda-roupa Então assim Mas eu não posso falar E as pessoas relatam Muito para você Essas coisas Muito mais demais Eu recebo muitos relatos Relatos incríveis Inclusive eu faço live Toda sexta-feira Para ler relatos deles Ao vivo Então eles me mandam Na hora o relato E eu leio Ao vivo ali Então assim É muitos relatos Muito bons Teve um relato agora Que eu li De uma seguidora Que ela falou Que ela foi numa Fazer uma trilha E aí ela estava Num acesso Mó difícil Numa pedra No alto Aí ela disse Que ela viu Uma criança pálida De uniforme escolar Antigo Veio no meio da mata Olhou para ela E saiu correndo Assim Mano O que uma criança Está fazendo ali Ele é muito louco Essas coisas Essas aparições Essas visões Você mesmo disse Que tem algumas Eu tive no começo Eu tive no começo O meu projeto Ele começa Eu sempre tive vontade De fazer terror Mas ele começa Por vivências Que eu tive Desde criança Porque igual eu te falei Eu sempre tive vontade De fazer terror Como profissional Mas eu vim De uma família Muito católica E a minha família Ela sempre foi muito De ir à igreja Vai à missa Todo domingo Vai à procissão E a igreja católica Ela tem umas coisas Que quando eu era criança Elas me davam Um pouco de medo E arrepio Por exemplo A minha avó Ela tinha uma imagem De Nossa Senhora das Dores Que era uma imagem De Maria Mãe de Jesus E ela estava assim Olhando para cima E aí aqui Ela chorava sangue E o coração dela Estava para fora Do corpo E com uma espada Transpassada E eu morria De medo dessa imagem Bom, mas essa imagem Convenhamos também É, não Tem essa Lá na Matriz de São Bernardo Que é a minha região De Santo André Lá na Matriz de São Bernardo A gente sempre ia à missa Às 18 horas lá E embaixo Tinha uma imagem De Cristo morto Que é uma imagem Que acho que eles tiram Na época de quaresma E tal E era Jesus Era tamanho real Um cara deitado E muito incrível a imagem E cheio de sangue Cheio de cortes E eu ficava Gente O que é isso? Só que ao mesmo tempo Que aquilo me Me dava medo Eu tinha curiosidade Que eu ficava agachando E ficava E minha mãe falava Não, aquele é Jesus morto Ele foi morto na cruz Só que eu nunca entendi O porquê da igreja Manter esses símbolos macabros Porque Raul Claro Eu respeito as religiões Eu respeito o entendimento Só que É medonho A imagem de uma pessoa Na cruz Pra mim É medonha Com sangue escorrendo O sangue escorrendo Do olho Coração pra fora Mas tudo tem Uma explicação E eu hoje em dia Como adulto Eu adoro essas histórias Na paixão de Cristo Eu fui Jesus Na paixão de Cristo Participei de grupo de jovens Fui Jesus Na paixão de Cristo Então eu fui muito da igreja Também durante muito tempo Então eu via Que muitas coisas Dentro da religião Elas dão medo sim Tem histórias de santos Por exemplo Do Padre Pio Que dá medo sim Então nessa Religiosidade Que minha família Vivia desde sempre A gente visitava Muito cemitério Por exemplo Na época de finados Que minha avó Ia levar flor No túmulo do meu avô E eu sempre fui junto E lá Em Avaré No interior de São Paulo Onde minha avó Mora até hoje Ela é viva Minha avó Sempre Quando ela ia Para o cemitério A gente passava Por uma sepultura Que era de um menininho Raimundo Carvalho O nome dele Tem até hoje Essa sepultura lá Que era uma sepultura Toda azulzinha Bem pequenininha E um menininho Só com o nome dele Raimundo Carvalho Não tem data de nascimento Não tem data de falecimento E a fotinho dele Com aquelas roupinhas Com uns babadinhos antigos Aquele chapéuzinho de criança Um bebezinho assim Nossa Então Mas Além Além de ser triste É mais Macabro Para mim Vou te explicar Porque eu via sempre A sepultura dele Que é uma coisa triste Com brinquedos E doces Então era uma sepultura Muito colorida Muito bonita E eu como criança Não entendi Falar mais O que que tá acontecendo Que é uma sepultura Que na época de Finados Tá colorida E tá linda E ficava linda E não era brinquedinho Tipo carrinho Era uns carrões coloridos Que colocavam lá Eu já vi ferrorama lá Antigamente Ferrorama Ferrorama Não inteiro Mas assim O trenzinho tava lá Sim, sim Balas Tudo colorida Bombons Algodão doce Enfiado E ficava uma sepultura E eu falava Gente, o que que tá acontecendo E minha mãe me explicava Ele morreu muito jovem Ele morreu criança E quando morre criança Vai pra perto de Deus Mais rápido Minha avó e minha mãe Tinham muito dessa crença Então as pessoas Vêm aqui Faz um pedido pra ele Ele pede pra Deus Deus concede Aí as pessoas Trazem um presentinho pra ele Uma oferenda Porque ele é criança Morreu do que? Meningite A história conta Que ele morreu de meningite E eu sempre cresci Com essa história Então tu quer dizer A minha família Não ia no túmulo do Raimundinho Só que a gente passava Num corredor Que eu dava pra ver de longe Eu ficava Aí quando eu falava Vamos por aqui Aí minha mãe ia E aí eu via E minha mãe Não pega doce Você queria pegar o doce? Ele vai atrás de você Não, eu nunca quis Mas ela via Que eu ficava assim Olhando O cara é sem brinquedo pra mim E aí eu me lembro Que eu cresci Fui crescendo com essa história Com essa coisa na cabeça E uma vez Aí vamos pra parte Sobrenatural da coisa Uma vez eu fui com uma câmera Eu já tava fazendo faculdade Fui com uma câmera Handicam Eu sempre gostava De andar com câmera E gravador de áudio Pra todo lado Desde sempre E eu levei uma câmera Falei Hoje eu vou filmar O túmulo do Raimundinho Eu cresci ouvindo a história dele Raimundinho É um apelido carinhoso Que eu dei Porque o nome dele É Raimundo Carvalho E aí eu cheguei Na sepultura com a câmera E comecei a gravar Aqui é a sepultura Do Raimundinho É aqui Quando eu via Desde criança Tinha brinquedo E eu gravei Ó Tem brinquedo Tem nananã Eles levavam cruz Levavam terço Levavam anjinho Doce Bala E eu lembro que Eu tenho um turismo macabro Com meus primos Que todo fim de ano Quando a gente Quando a gente era pequeno Juntava toda a primaiada No interior A gente falava Vamos no cemitério No túmulo do vô Vamos E a gente fazia um tour Pelo cemitério Eu e meus primos E a gente ia vendo Porque lá no cemitério de Avaré Também tem alguns túmulos Que a galera vai Que você tem um médico Que diz que se você Põe a mão embaixo Assim da lápide dele Sai uma água Que é milagrosa E a galera acredita Tem várias histórias E tem uma água mesmo Tem Quando você coloca Acho que é uma infiltração Que acontece Mas não pinga Isso que é o curioso Só tá úmido Não pinga É, você bota a mão A água sai na tua mão Uma pedrinha que tem embaixo Assim É uma sepultura de um médico Lá em Avaré A gente ia A gente colocava Hoje até hoje Eu tenho um pouquinho de De medo Ozinho, né? Não, é nojo É nojo Hoje Mas antigamente eu ia Acreditava e fazia e tal Beleza É E aí eu Nesse dia eu fui com a câmera Comecei a filmar tudo Aí um dos meus primos Que foi junto Falou assim Ó, você não trouxe doce pra ele E ele vai te cobrar A noite O Raimundinho O Raimundinho vai te cobrar A noite E aí eu fiquei meio assim Falei Não, cala a boca Ele não vai não Né, Raimundinho Comecei a falar meio alto Pra ele não ir E aí, cara Eu fui pra casa Cheguei em casa Deixei minha câmera lá Fui tomar um banho Aí minha mãe pegou E falou pra mim assim Vamos lá na casa da Cristina Que é uma prima minha Que ela tem Bastante filhos E ele A gente levava sempre umas coisas Tipo cesta básica Pra eles Pra ajudar e tal E aí eu falei Vamos Vamos lá na Cristina A gente levou algumas coisas Pra eles E a gente levou E aí eu cheguei lá O João Vitor Hoje o João Vitor Tá com quase 20 anos já Mas na época o João Vitor Era uma criança Chegou pra mim e falou Ai, Dani Compra bala pra gente Aí eu comprei um saco de bala E dei pra eles lá Eles fizeram a festa Com o saco de bala Eu só contei essa história Porque ela tem a ver Com o que eu vou contar depois Quando eu cheguei em casa À noite Fui dormir Esqueci de tudo Guardei a câmera Com o vídeo do túmulo dele lá E tal E aí eu dormindo Aí eu acordo meia-noite Do nada Escutando barulho De criança correndo Em casa Em uma casa Nem pra dizer Não, era na minha casa Era casa Não era prédio Casa térrea Não era sobrado Lá no interior de São Paulo A varé E aí eu Ah, foda-se Fui dormir Voltei a dormir Deitei Já tava deitado Só voltei a dormir Aí eu lembro que eu acordei Era 3 da madrugada Acho que era 3 e 14 Se eu não me engano Eu lembro Do horário Porque me marcou 3 e 14 3 3 da manhã e 14 3 da madrugada Falam que 3 horas É o horário dos espíritos E aí eu Comecei a ouvir Sabe Como Como se fosse Correndo em outro cômodo Mas batendo na parede Assim ó E vinha pra Passava perto Tobe 5.1 Na real É E passava perto de mim Assim ó E corria lá Eu na minha cabeça Vi uma criança Correndo Na parede Assim Porque o barulho Era na parede Não era no chão Era Falei gente Ou é gato Ou eu não sei o que é Mas era nítido Aí eu acordei Acordei né Eu levantei Fui lá no quarto da minha mãe Só tava eu e minha mãe Em casa esses dias E aí a minha mãe dormindo No quinto sono E aí o mãe O mãe Aí ela Que é moleque Mãe sempre acorda assustada Falei mãe Os vizinhos tem filho Porque o filho deles Resolveu correr agora Três da madrugada Ela falou Tem Só que eles tão viajando Não tão aí Ela conhecia Conhecia né Os vizinhos Aí eu Ah e o outro lado Da casa Porque pode ser Que eu tava vindo de um lado Mas era de outro Tava com medo Ela falou Não do outro lado É um terreno baldio Daniel Cê sabe Tão construindo aí Não tem ninguém aí Mas sorte que o barulho Era do lado onde morava a gente E aí eu Eu não lembrava do Raimundinho Eu falei Beleza Na hora que eu tava voltando a dormir Eu só ouvi minha mãe lá do quarto falando Você fica gravando o túmulo O Raimundinho veio junto E voltou a dormir Ela só lançou essa Só pra causar E voltou a dormir Aí eu Nada a ver Nada a ver Foi dormir Cara Mas assim Sabe quando você fica com medo De vontade de chorar Foi nesse dia Um medo Outra vez Um medo me tomou Um medo grande Eu não conseguia dormir Aquele medo De meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Cara eu tinha Eu tava na faculdade Eu devia ter uns 22 23 Eu entrei na faculdade com 21 Eu devia ter uns 22 23 anos Eu tava no meio dela ainda Por aí E aí eu Eu não tinha o projeto ainda Não tinha nada Não produzia nada pra internet E aí eu me lembro Que eu Tomei a decisão de acordar E eu não acendi nenhuma luz E o medo de ver a criança agachada Não acendi Eu fui no escuro Então mas você pediu também Não então Mas eu tava com medo Aí eu fui Eu fui tateando Louco pra sala Catei a câmera Falei Vou apagar tudo isso aqui Eu não quero isso aqui Aquilo me causou um pavor E aí eu Era uma câmera que gravava no DVD Assim Você apagou já era Você não vai ter mais O DVD ficava Regravável Mas apagou já era E aí eu tava apagando Apaga Apague o barulho Sabe aquelas telinhas Que tem na câmera Nas handcam Travou a imagem Bem da cara dele Na tela Do Raimundinho Da foto dele No túmulo Aí eu Puta que pariu E não apagava E travou Ficou Nessa hora Raul Eu tava com tanto medo Eu olhando assim Só tava a luz do negócio Eu olhando assim Eu juro que eu senti Uma criança aqui E parou de fazer barulho Aí eu peguei E falei Raimundinho Eu não levei doce pra você Mas eu levei pros filhos da Cristina Então criança por criança Eu levei pra eles Tá bom? Eu juro pra você Que assim Eu não me lembro Quando eu dormi Eu só sei que eu acordei No outro dia no sofá A câmera Não tinha mais nenhuma imagem Da sepultura dele Falei Minha mãe Dormiu aí? Dormiu no sofá? Vem tomar café E eu Ah, eu vou tomar café Como se nada tivesse acontecido E cara Aquilo me apavorou De uma maneira Eu falei Eu nunca mais Vou gravar A sepultura De ninguém Mentira Eu gravei muitas depois Mas eu fiquei com tanto medo Com tanto medo E aí Eu contei pra uma tia minha No outro dia Eu contei pra uma tia minha Falei pro meu primo Falei Você ficou falando aquilo? Ficou na minha cabeça Moleque do caramba E aí Contei pra minha tia Minha tia Aquilo o que? Eu contei toda a história pra ela No outro dia Ela me ligou Falou Vamos no cemitério? Você tá louco? Aí eu falei Ah tia Eu já fui ontem Ela falou Não Eu quero ver o túmulo do Raimundinho Por favor Vamos comigo Falei Tá bom Vamos Claudiano Beijo Claudiano A gente foi no cemitério Aí ela falou Me deixa aqui rapidinho Com o Raimundinho Só me dá um Aí eu falei Tá bom Aí eu tava andando Eu só vi ela tirando uma paçoquinha Olha E colocando no túmulo Assim Eu falei Aham Trouxe doce pra ele Por quê? Ela falou Daniel Eu ouvi passo na parede A noite inteira Ouviu igual Ouviu igual Ouviu igual Meu primo Bem feito pra ele Não tinha te falado nada Não Ela falou depois Ela falou depois que ela ofertou Ela falou Eu ouvi a noite inteira Daniel Eu ouvi a noite inteira Então eu conto Que o Raimundinho Como uma criança Ele não veio me assombrar Sim Ele veio me visitar Sim Na minha cabeça E eu tenho Uma Eu não tenho devoção por nada Mas eu falo Que eu tenho uma devoção por ele Porque todo ano Eu vou visitar a sepultura dele E eu falei Que eu vou fazer um filme dele Eu vou pesquisar a história dele Demorou Com certeza Quero fazer um filme dele Porque Uma vez eu fiz uma postagem Contando E toda postagem que eu faço dele Raul bomba 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 E a galera começou a chamar ele de Raimundinho Lá na cidade Não sei se foi por minha causa Mas Mas começaram a chamar de Raimundinho Ó Daniel Vem aqui Tem o Raimundinho Eu falei Gente Eu sei Eu gravo sempre vídeo dele E aí É E é muito curioso Porque eu comecei a me apaixonar Por essas histórias de crianças Que viram santas populares Porque É muito triste Elas morreram Mas assim Elas ganham uma A vida continua Elas não morreram O Raimundinho tá vivo ainda Você entende? Entendo E inclusive Já que você tocou nisso Quer mais água? Tem água ainda aí? Eu quero mais água Aceito Só o restinho aqui Mas essa aqui dá A câmera Eu aceito Toma com gás Por favor A câmera tá aberta? É... Você sabe que você contando essas coisas É muito difícil Porque pra mim A morte Especificamente de criança É uma coisa que... Deixa eu pegar Eu já concluo Pode Chega aí Parece Esse é o Anthony, pessoal Obrigado, Anthony Ninguém quer essa menininha Que tá com você Andando aqui atrás Aí ficou até Ele até olhou assim Sai É o famoso Ass Eu sempre falo isso É, eu sempre falo isso Pras pessoas Eu falo Nossa, o que é essa garotinha Que tá caminhando com você Essas pessoas Para Mas eu falei pra você Se você continuar fazendo isso Ele não vai Ele não vai continuar entrevistando Igual quando a gente olha Pra orelha da pessoa É, ou do nada Eu tô falando com você Você tá me entendendo? É, a pessoa fica assim Oh my god Ou quando Eu já fiz esse podcast Eu já fiz assim Só um minutinho Eu não vou Não vai Mas então Quando você Agora que você citou Essa questão de criança Realmente Eu Não sei se é porque Eu tenho filhos Eu sou apaixonado Por todos os meus filhos E é uma coisa muito assim Cara Essa questão com criança Imaginar uma criança morrer Cara Não tem nada Acho que pior É, eu também não Eu também acho que não tem E você tem Então Mas você pesquisa bastante Sobre crianças Que se foram Então Foi a partir dele Que eu comecei a perceber Que as crianças Quando falecem E principalmente De maneira violenta Porque o Raimundinho O Raimundo Carvalho Ele não faleceu De maneira violenta Sim, o meningite Mas tem crianças Que falecem De maneira violenta E viram santas populares Como por exemplo A Santa Débora Que é uma santa popular Aqui do cemitério Da Vila Formosa Na Zona Leste de São Paulo E o cemitério Da Vila Formosa É o maior cemitério Da América Latina Você se perde facilmente Lá dentro E lá são túmulos no chão Tipo aquele cemitério Conceito de jardim Que você só tem uma lápide Tem só uma Um negocinho Para acender vela Ele não tem túmulo alto E a Santa Débora Ela Eu acho que foi nos anos 80 Ou nos anos 90 Acho que foi nos anos 80 Ela Eu não vou lembrar os detalhes Mas eu lembro do caso Ela foi esquartejada Por uma vizinha Ela tinha 5 anos E ela brincava Com a A filha da vizinha E tal E o marido da vizinha Comprava doce Para a menina Tratava a menina Com Ai vem cá E a vizinha Tinha ciúmes Do marido Do tratamento Que o marido dava Para uma criança De 5 anos de idade Um dia Ela dopa a menina Esquarteja a menina E joga num campo de futebol Os restos da menina E causou uma comoção Isso na época É ali para a região Não sei se foi Corintias Na época não tinha Corintias e Itaquera Mas foi ali Por aquela Por aquela região De Artural Vim E tal E aí a Débora É sepultada E aí lá A sepultura dela Por que eu falei Dos túmulos Serem simples Porque a dela É a única Que tem um cercado De tijolo E a galera Transformou ela Num mausoléu Da Santa Débora Chamou ela de Santa Débora Leva um brinquedo A mesma coisa Leva um brinquedo Tem uma árvore De chupetas Nossa Na sepultura dela Quantos anos ela tinha? Ela tinha cinco A árvore nasceu E a galera leva a chupeta Eu fui O ano passado 2000 Não, foi 2022 Eu fui fazer uma reportagem Lá em junho Fizeram uma festa junina Para ela Nossa O barulho foi esse Fizeram uma Fizeram uma Garrafa de água Fizeram uma festa junina Para a Débora Colocaram bandeirinha Colocaram paçoquinha Eu cheguei Eu me impressionei Eu me emocionei Na hora Falei Gente Tá viva Tá viva De maneira subjetiva Tá viva E cemitérios servem Para isso também É E as pessoas vão lá Para E aí quando eu posto Esses vídeos Eu tenho muitos seguidores Falando Puta que legal Alguns falam Viram o Erê Erê Acho que é da Umbanda ou do Candomblé Não, é um espírito Evoluído Que agora vai se evoluir Ou vai reencarnar Então tem várias questões Aí tem gente que briga também Não Tem mais nada aí Tem mais nada Ela morreu Ela acabou Mas O sobrenatural A história A lenda Sobrenatural Ela me encanta Exatamente por isso Porque você falou assim É muito triste imaginar A morte de uma criança Talvez porque Eu não sei se você tem religião Mas talvez Para você a morte Seja um fim Mas para muitas pessoas Ela não é um fim Ela é apenas uma passagem Para uma outra vida Tanto que muita gente fala Que a verdadeira vida Não é essa Aqui a gente vem Para se evoluir Eu gosto muito desse conceito Embora eu não acredite Não que eu não acredite Eu não trabalho com essa verdade de fé Mas a gente vem nessa vida Para a gente evoluir 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 E vai voltando Cada vez mais Até resolver tudo Fiquem resolvendo Você vê que tem gente Que tem uma vida Miserável Mas ela vive feliz Porque ele é um espírito evoluído E tem gente que tem uma vida maravilhosa Com todos os luxos do mundo E vive triste Então quer dizer Você precisa A gente tem que vir Para evoluir Então Quem continua cultuando Esses mortos Eles acreditam Na sua maioria Que a morte Ela foi apenas Uma passagem dolorida Mas que essa pessoa Vai voltar Para uma vida melhor E é legal acreditar isso Mas sem a consciência Sem a consciência Mas é isso que eu brigo Que eu falo Que quando eu chegar No nosso lar Eu vou fazer uma reunião Vou falar Não gente Você tem que ter Alguma lembrança da outra vida Porque eu estou aqui Sem saber nada Você me joga aqui Eu acordo sem saber nada Tenho que saber Quem eu fui na outra vida Exato Mas aí muitos espíritas Já me explicaram Falaram Mas Daniel Você não sabe nada Porque é exatamente isso Você tem inconscientemente Um canva em branco É Você tem um canva em branco Mas inconscientemente Você sabe Quem O que você fez E você vai retornar Para evoluir Eu falei Não Não me convence Eu quero saber de tudo Você tem alguma religião Que você segue Não Nenhuma Porque você está falando É interessante mesmo Porque volta nessa coisa De reencarnação Volta nessa Até de Exu Eu acho Eu acho a teoria Da reencarnação Maravilhosa Teoria né Eu acho a questão De fé da reencarnação Às vezes falo umas palavras As pessoas dizem Não é teoria É fé Mas eu acho a reencarnação Muito bonita E muito plausível Eu quero Eu me nego A acreditar Que nós Eu, Daniel Raul A gente seja pessoas Só que vai morrer Com 50, 60, 70 anos Ou uma criança Meu, a criança nasceu Pois é Acreditar em Deus Seria não Se Deus Vai Criança Vai morrer É o que eu falo Eu falo Que quando eu chegar Quando eu chegar E tiver Deus Deus fala Eu existo Viu Vamos conversar Vamos fazer uma reunião Porque Deus precisa fazer alguma coisa Tem criança Ah, mas Deus dá os sinais Cara Vamos agir A gente tem que É muito complicado Falar de Deus Porque pra mim Deus Ele tá na mesma esfera De todos os outros Ele é um mistério Porque Se ele é um mistério Eu tenho o direito De não acreditar Ou de acreditar E trabalhar nessa vertente Só que assim Eu não tenho como provar Você entende? Eu não tenho como provar Que foi o Raimundinho Que veio na minha casa É igual aquela coisa Que a gente falou no começo Eu posso trabalhar Com as duas hipóteses Eu fiquei com tanto medo Que a minha cabeça Produziu os passos na parede Pode ser Pode ser Só que agora assim Não tem como provar Então as pessoas Às vezes ficam bravas comigo Que eu falo assim Ah, você fala de Deus Como se ele não existisse Cara Eu não sei É, isso não é pra ser mal visto Não é pra ser mal visto Ou polemizado Porque você não é que você quer mal Ou bem Você sempre vem dizendo Eu não sei É, ah não Mas Deus eu sinto dentro de mim Cara Você sente Você tem essa verdade Mas eu não Ah, mas você nunca teve Uma experiência com Deus Cara, eu já tive Experiências que eu remetia A ser Deus e Jesus Só que hoje eu falo Não, não era Era eu Era a minha cabeça Que queria que fosse Então eu sempre falo Quando você acredita É Deus existe pra quem acredita nele E hoje você acredita Quando algo muito bom te acontece É que é porque Fruto do seu trabalho E do seu dia a dia É eu que fiz Hoje eu falo Graças a mim Graças a pessoas E algo negativo Que acontece repentino Nada a mim também Não A vida A vida Uma coincidência Agora pode cair isso aqui Na minha cabeça É o diabo Não Mas então Onde é que entra a questão Sobrenatural aí Então Mas é o que eu tô te falando Eu trabalho com histórias já feitas Por exemplo O Raimundinho Ele já existia Não fui eu que criei Então eu quero explorar O que criaram O que criaram Você quer entender A lenda Eu não vou chegar pra pessoa E falar assim Entendi Deus não existe O diabo não existe Entendi Não, eu quero ouvir Você explora o que foi criado Como lenda Como folclore Exato Como terror Entendi Exatamente A pessoa que chega pra mim E fala assim Eu creio em Deus Deus curou a minha vida Ótimo Eu chego e falo até um amém Amém Que bom pra você Mas o que aconteceu com você Com o Raimundinho Eu dei os passos dentro da casa Que depois sua prima Virou e falou assim Aconteceu comigo Você acreditou Naquele momento sim Consequentemente Naquele momento Você também acreditou em Deus O que isso fez parar de acreditar Na verdade O Raul Eu nunca acreditei De maneira ferrenha Em tudo Por exemplo Eu tô contando essa história Muito do Raimundinho Aqui As pessoas podem falar Ele acredita que é o Raimundinho Cara Eu não acredito que é o Raimundinho Eu simplesmente não sei Aquele momento que eu tive Foi um momento o que? Da minha cabeça Foi um momento Por exemplo Regressão Eu não acredito em vidas passadas Não acredito em reencarnação Não acredito Isso é uma coisa que eu não acredito Só que se você chegar pra mim e falar assim Eu sei fazer regressão Vamos fazer Eu quero fazer Eu quero que você faça em mim Você quer experimentar Você entendeu? Eu quero experimentar Eu quero ser um cara Já tomou a Ayahuasca? Não Nunca tomei Ayahuasca Mas Ayahuasca é uma coisa que me pega Porque ela é física Ela é uma bebida Tenho medo Medo do que? Ah não sei Eu tenho ansiedade Eu tenho medo de De não voltar Não, não é de não voltar Mas de dar umas crises Alguma coisa assim Pode ser ignorância que eu tô falando Mas Ayahuasca Quando é físico Se você falar assim Por exemplo Regressão não é nada físico Eu não vou beber nada Eu não vou experimentar nada Eu não vou passar um óleo Que eu vou ficar Não Vamos fazer Totalmente psicológico É totalmente psicológico Agora Ayahuasca Ela é uma bebida Sim, você ingere água É como usar droga Entendeu? Então não Não usarei Não tomarei Ah, mas tem uns rituais Que é legal Que você inala Não Eu quero estar são Eu quero estar do jeito que eu estou aqui Eu não quero beber nada Tanto que quando algumas pessoas contam relatos pra mim Eu sempre pergunto Você bebeu alguma coisa? Não de maneira de chacota Sim Porque às vezes a pessoa bebeu Claro E aquilo distorce alguma coisa Às vezes a pessoa usou um remédio Eu tenho uma tia minha que ela usa uns remédios E ela fala que ela já viu coisas absurdas Sim, aí você não vai usar o remédio E eu falo Mas tia, tem que ver que é Às vezes Não, mas nesse dia eu não tomei Mas você já vem tomando Então a sua cabeça pode produzir alguma coisa Pode E é muito louco você falar Eu entendo E o meu pai Ele tinha um problema no fígado Ele tinha que tomar um remédio E ele teve uma vez Quando ele não tomava Cadê a tampinha? Cadê a tampinha? Ou seja, começa a variar que fala Sim, a minha mãe Minha avó falava muito isso Tá variando Também tem essa questão Então se o teu cérebro é capaz de deixar você avaliando Cadê? Cadê alguma coisa? Por que não o teu cérebro também pregar peças em você? Cara, eu acredito muito que a nossa mente A gente não tem noção do que é a nossa mente Mas quando você fala do João e da Rosa Eu acredito no trabalho deles Mas se o trabalho deles é baseado em sobrenatural E o sobrenatural compara-se com Deus A existência de ambos Mas não precisa, né? Não precisa acreditar em Deus pra acreditar no sobrenatural Você pode acreditar em fantasma e não acreditar num criador de tudo O fantasma se autocriou Ele é, ele é Eu me refiro a você acreditar em algo que você não consegue ver Da mesma maneira Mas então, mas ó É o que você fala Você não sabe se tem ou não Eu não sei É, mas é o que eu tô te falando Eu tenho curiosidade sobre tudo isso Eu não quero ser o cara que eu falo que Isso não existe Gente, quem sou eu pra falar que não existe? Eu já morri pra saber? Eu não sei Não, exato Entendeu? Então eu tô no meio Sim É porque eu percebo que a grande maioria das pessoas Elas querem que a gente dê uma exatidão Ou pro sim Sim Ou pro não Ou você acredita Ou você não acredita Toma um Tome tento, Daniel E eu sempre estive no meio, Raul É verdade Eu não posso falar que sim E não posso falar que não Então eu quero ver E que não tem problema isso Eu quero ver Eu amo Não tem problema Pra mim nunca teve problema Só que os meus seguidores Eles acham que Às vezes eu posto umas coisas Por exemplo, apareceu agora aí um Um vídeo Na Ilha do Mel De umas criaturas Não sei se você viu Ah, você sabe sobre isso? Você viu? Que incrível Não, não, não Mas eu quero que você me conte Não, foi incrível Lá na Ilha do Mel No Paraná Falaram que teve umas criaturas De dois metros de altura Que apareceram E a galera falando Gente, o que é isso? E ninguém falou que era ET Nada Tá no imaginário popular A galera só filmou Ah, é ET ou não é A galera começou a rir Teve um jogador de basquete Chamado Felipe Mota Que ele tem mais de dois metros De altura E ele fez uma brincadeira Ele fez um vídeo Falando Ah, eu fui fazer uma trilha Já me confundiram com ET Eu estou cansado De ter dois metros de altura Tó, tó, tó Só que a galera não entendeu Como brincadeira Falou que era Pensou que era verdade E a galera falou Não, é o Felipe Mota Só que depois ele fez um vídeo Só que aí eu achei errado Da parte dele Porque ele fez só um vídeo E ele não postou nas redes Ele postou só nos stories dele O vídeo ele postou nas redes Deu 11 milhões de visualizações Vixe, então todo mundo Nos stories, quem viu Uma porcentagem pequena E ele falou Gente, não era eu Ele posta esse vídeo Eu tenho esse vídeo Gente, não era eu Eu pensei que vocês iam entender Que era uma ironia Que era uma brincadeira Era uma brincadeira Não era eu E a galera É o Felipe Mota É o Felipe Mota Só que até agora, Raul A gente não sabe o que é Então agora eu seria muito do ignorante Se eu chegasse aqui e falasse Não, não é nada Como não é nada? Tem vídeo E eu também seria muito do ignorante Chegar aqui e falar Não, é ET Mas que vídeos são esses? São vídeozinhos Pessoas amadoras Pessoas turistas De vários ângulos diferentes Moradores Eles estão num lugar E eles vão gravando Assim, a pessoa em cima da pedra Assim, uns negócios altos E como tá longe Por exemplo Se uma árvore alta Tá muito longe Você não vê Tá muito longe E era uma pedra Tipo, era um quilômetro e setecentos metros Era bem longe Então ele tava em tamanho normal Então pra tá em estatura normal Longe é porque era muito alto E eles eram estranhos Eles faziam uns movimentos assim Então ninguém sabe o que é Ninguém sabe Até uma moça da Ilha do Mel Falou Vem pra cá Eu tenho uma pousada aqui Fica aqui pra você investigar pra gente Então eu sou o cara Que eu não vou nem pro sim Nem pro não Eu vou lá pra ver o que é Claro E eu falo, ó Apareceu, gente Agora você em casa Descubra e dá a sua opinião Eu não dou a minha opinião Eu não dou Você vai relatar Você vai se informar Eu só mostro Sim É igual o ET de Varginha Fui pra Varginha agora, né Tava lá agora Dia 20 de janeiro de 2024 Fez 28 anos Fez 28 anos da aparição do ET de Varginha Eu fui lá em Varginha Fiz toda a rota do ET Ó, mostrei aqui Ele apareceu Amanhã vai sair vídeo, inclusive Aqui apareceu Ele foi trazido pra esse hospital Fui na frente do hospital Que é o hospital regional Depois fui pro hospital Humanitas Que é onde ele foi levado morto E de lá ele vai pra Unicamp Cara, olha esse tour do ET Agora você vai me falar que não aconteceu Eu não sei Eu vou lá mostrar o que falam Não, falam que tem Assim, até uma senhorinha Na hora que eu tava gravando Onde ele apareceu Lá é um muro fechado Mesmo subindo uma escada Um cara me emprestou É... A senhorinha olhando pra mim Você tá gravando o ET aí, né Negócio do ET Falei, tô Aí ela falou Eu disse, é o mesmo, viu Isso foi feio aqui A cidade inteira ficou empolvorosa As meninas aqui choraram Entraram tudo em pânico aqui Tinha que dar água com açúcar pra elas e tal Então quer dizer Não foi um bichinho É muita gente falando É muita gente E há 28 anos, Raul Há 28 anos se fala do ET de Varginha O ET de Varginha Ele até... As pessoas tomam até uma chacota com ele Ah, pode ET de Varginha, tal, tal, tal Só que morreu gente O Marco Elixerezi Que era um soldado de 26 anos Ou 24 anos na época 20 e poucos anos Ele é um dos soldados que pega uma das criaturas Porque não era só um ET de Varginha Parece que eram três Eu não lembro muito bem Ele pega uma das criaturas em 1996 Ele consegue capturar Ele pega no braço E coloca ela aqui A criatura arranha ele Ele morre 20 dias depois De uma infecção gravíssima Que ninguém sabe Que afetou o sistema nervoso dele Ele é enterrado de caixão lacrado E ninguém fala Onde está a sepultura dele Eu estava lá no cemitério de Varginha Procurando E ninguém sabe Então quer dizer Raul Imagina A sua cara é ótima A gente vai falando É isso A gente vai esmiuçando a história Você vai falando Aconteceu isso? É Aconteceu, cara E aí você vai falar que é mentira É muita hipocrisia Falar que é mentira Ou que é verdade Eu estou ali no meio Estou ali no meio O que aconteceu? É isso aqui, isso aqui, isso aqui Até porque essa história De falar que é mentira ou verdade Você vai sempre cair No Você estava lá? Olha A ilha é injusto Essa é a pergunta Da minha vida Para tudo Até para a religião Mas Jesus fazia isso E isso e aquilo Mas você estava lá Não, mas está na Bíblia Não, a pergunta é Você estava lá? É E podem perguntar isso para mim também Mas você estava lá no ET? Mas eu não estou falando Que é verdade, Amor Eu estou falando que Existe uma situação Indícios e Existe muita gente falando Então eu vou averiguar Eu sempre brinco Que eu quero fazer igual a Glória Maria Eu sou a Glória Maria do terror Glória Maria maravilhosa A Glória Maria Ela ia Sim, ela fazia ótimas matérias Ela ia na reportagem A campo E ela entrava na situação Sim Ela não ia lá para julgar Falar que é verdade ou mentira Ela falava Ó, aqui acontece isso Aqui acontece isso E ela mostrava Então eu falo que eu vou fazer O Globo Repórter do terror Muito legal, aliás Porque eu vou só para mostrar E eu não vou colocar minhas mãos Eu sou Herodes Lavei as minhas mãos Herodes Vocês decidem se é verdade ou não Cara, muito legal isso que você falou Porque essa questão do Globo Repórter Do terror Do horror Você faz essas Você tem já Pautas que você tem desenhadas Para quanto tempo Quantos episódios Tenho Como é o formato disso São episódios longos Médios Como é que é Então Na época Que aliás Antes de você continuar Foi um ótimo bastidores Aqui desse episódio Que você vai exibir Amanhã É, amanhã Amanhã saiu o vídeo completo Eu já soltei no dia mesmo Que eu queria soltar um vídeo No dia 20 de janeiro Que fez 28 anos Falando Hoje aconteceu Isso é muito de jornalismo O jornalismo solta no dia Hoje Faz tanto tempo Fiz um especial do Joelma também Soltei Um short vídeo Mas vai sair amanhã esse vídeo E eu gosto muito dessa Para você ver como que dá Para a gente Aproximar o terror e o horror Do jornalismo Né Mesmo que é um jornalismo meio É investigativo Mas assim Eu não dou parecer E o jornalismo verdadeiro Ele O documentário Ele não tem posição Ele simplesmente mostra É, o documentário até tem Mas o jornalismo Minha reportagem Não é para ter É, o documentário Alguns tem alguns viés Assim É, um viés mais Para você acreditar em algo E mostrar É, porque ele pode ter Uma mensagem que ele quer passar É, que ele quer passar A reportagem não A reportagem jornalística não Você falou que Achei excelente a tua Tua, como diria Inspiração na Glória Maria É, eu sempre falo dela Porque vai ser muito legal Se continuar isso aí Porque era maravilhosa Ela ia, por exemplo Tem até uns memes dela, né Que ela Ela fumando um negócio Da tribo lá Ela vivenciava tudo Então ela vivenciava Agora, em fevereiro Ou março É, a mãe Michele Que é aquela mãe Que, aquela É, mãe Mãe da Umbanda Do Canambule lá Que ela viralizou Com o Beuzebú, sabe Que ela colocou É, eu sei Eu quase Aliás, eu ia chamar ela Ela é maravilhosa Chama ela Mãe Michele da Cigana Ela viralizou com o Beuzebú Ela foi no meu podcast Porque ela colocou Uma imagem de Beuzebú Muita gente fala Ah, não É Bafomé Mas ela falou Que é Beuzebú E ela viralizou Com essa imagem Na casa dela Ela vai abrir agora Ela vai inaugurar Lá em Alvorada No Rio Grande do Sul Um cemitério De Beuzebú É o primeiro cemitério De Beuzebú Do Brasil Ela tá mandando Inclusive meu amigo Que tá fazendo as lápidas Tão ficando incríveis Tem uma lápide pra cada entidade Você vai poder É um lugar de rituais Legal Agora eu vou te perguntar Eu vou ficar batendo boca Se acredita ou se não acredita Ou se existe ou se não existe Eu vou lá ver Essa abertura do cemitério Vai ser feito um ritual de madrugada Eu quero tá lá com câmera Vendo, gravando tudo Porque é maravilhoso São vertentes de fé Sim, sim E a gente tem que abraçar Todas as fés Sim Eu como Comunicador Comunicador, exatamente Eu tenho que abraçar Todas as fés sem julgar Ela vai fazer esse ritual Ó, o ET apareceu aqui A Rosa viu esse fantasma Ali teve o crime Dizem isso Mas aqui dizem que não tem É só isso que eu faço É só isso meu papel É simples É só mostrar Muito legal Eu não tenho que ficar Tipo, ah, eu creio ou não creio Mas os meus seguidores Eles querem a minha posição Eles querem É, porque a partir do momento Eu acho também que você Se coloca Inclusive nós estamos aqui Num programa de entrevistas E você também tem Um programa de entrevistas Isso te aproxima muito do público Muito E o público passa a querer Saber a tua opinião Eu acho que é mais por isso Isso, é isso Não, é total isso Eles querem Eles querem uma opinião Eles querem Mas você acredita ou não Aí quando eu começo a Não, não Sabonetar Acredita ou não Quando você começa a sabonetar Exatamente E aí eu falo Gente, eu nunca vou Vocês nunca vão me ver falando Eu acredito Por exemplo Papai Noel existe O Homem-Aranha existe Eles existem, cara Se você vestir Um cara de Papai Noel Meu avô fazia isso E vai pras criançada A criançada é o Papai Noel É, se você perguntar Se existe o Mickey Mouse da Disney Ele existe Pra eles lá existe É o Mickey Mouse Mas cara, ele existe Ele existe o Mickey Mouse Ele é o cara vestido Ou ele é o cara do... Não, não tem ninguém ali Embaixo da roupa Entendeu? Não tem ninguém É o que eu sempre falo O Homem-Aranha existe Da lá Cara, ele Você já viu o Homem-Aranha Na Avenida Paulista Ou lá em Nova Iorque Pulando os prédios Você nunca viu Mas ele existe Ele é real Você entende o que eu tô te falando? Entendo Entendeu? É a mesma coisa de tudo De Deus Do Ita de Varginha É que a diferença é que Isso aí a gente vê A gente cria-se essa imagem Idolatra-se determinada imagem Ou repudia-se determinada imagem É E aí em cima disso Quando é É que tem um Eu acho que é a questão Então se fala o Homem-Aranha Tem um monte de gente Que se fantasia de Homem-Aranha Então consequentemente Mas será que tem o verdadeiro? Não, mas então Mas você concorda que De alguma maneira No campo da ficção No campo Ele existe Sim, ele já existiu Porque Bom, então vai a pergunta A arte imita a vida Ou a vida imita a arte? Cara A arte imita a vida Ou a vida imita a arte? É difícil É igual É igual quem nasceu primeiro Galinha ou o ovo Não, mas a questão da É difícil Se a vida imita a arte Tecnicamente Se a vida imita a arte Ele não existiu Essas coisas Em cima do que você disse Sempre a arte imita a vida Por mais maluco que seja a arte Quando a gente fala de ficção Desculpa Não, é porque as pessoas Às vezes elas querem viver na arte Elas querem viver na ilusão da arte Mas a arte Nessa maneira de pensar É dizer A arte só foi criada Seja uma ficção Que parece ser uma ficção A partir do que aconteceu na vida Porque alguma coisa Em algum momento existiu Que é em cima disso Agora Você tava lá pra ver? Entendeu? É isso que eu falei Essa que é a questão O jornalismo Me mostrou muito isso A gente só pode trabalhar com fatos É Então a gente viu A pessoa falou É igual crime Acontece um crime Quem tava na hora do crime É o assassino e a vítima E como comunicador Você falou Só eles sabem O que aconteceu real Só que Ou eles confessam Ou eles vão ficar ali Sim Pra sempre Sem saber o que aconteceu Eu tô falando bastante De crimes mais agora Porque tem crime Por exemplo O Castelinho da Ápia É um crime que virou Um sobrenatural Mas a gente teve O crime dos Richthofen Que a Suzane Mandou matar os pais Eu sempre fico me perguntando Na minha cabeça Qual é a visão Dos cravinhos Porque só eles viram Os pais agonizando Eles viram aquela cena Horrível Nós nunca teremos Essa cena Só eles viram aquela cena Só que ali Nós temos fatos Porque eles confessaram Teve pessoas que morreram Então ali não tem lenda Não tem nada Tem fato Porque é um crime Que aconteceu Voltaram e contaram como E contaram como Só que O que eles viram Ninguém vai ver Só eles Mas olha que louco Inclusive Contaram como Não é exatamente Não é exatamente Como um conta Quando o outro conta Que até isso tem É muito complicado Até isso interfere Porque você não tem ali Então quer dizer A gente ainda está falando De lenda Você para para pensar Que tem muita gente Que quer Quer tornar real A lenda Sim Às vezes eu posto Eu fui na casa Da loira do banheiro Que é uma das A loira do banheiro A loira do banheiro Que é da nossa geração Quando você tem Eu tenho 43 Você tem 43 É a nossa geração total Quando a gente era criança A gente ouvia muito De não vai no banheiro Que ela vai aparecer No banheiro da escola Entendeu Eu tenho 38 Então a gente viu muito Isso da loira do banheiro É a nossa geração E falam que ela Uma das versões Da loira do banheiro Da loira do banheiro Que ela teria Vivido em Guaratinguetá Que é aqui no interior De São Paulo Ali um pouquinho mais Para frente de Aparecida do Norte Essa história da loira do banheiro É cabulosa É maravilhosa A história da loira E você sabe que ela é nossa Vai, conta essa história Você sabe que a Bloody Mary É uma cópia dela Aqueles, né Copiaram a gente É É igual o Fofão e o Chuck O Fofão veio antes Com aquele cabelinho laranja dele lá Com aquelas bochechinhas assim O Chuck igualzinho A gente já fez a comparação No meu canal Até de macacão Tudo, tudo, tudo Igualzinho A gente fez a comparação A gente pegou um Chuck E um Fofão A gente fez a comparação No canal Tem um vídeo lá Só que uma é criança A diferença é essa É O... A loira do banheiro Ela, uma das versões Ela teria vivido Em Guaratinguetá No interior de São Paulo Num casarão Que hoje é uma escola Hoje é um instituto de ensino Uma escola, né E aí conta-se Na época que a Maria Augusta Ela tem nome Sobrenome A Maria Augusta Ela, naquela época De casamento arranjado Ela teve um casamento arranjado Com... O pai dela era Era Lá de Guaratinguetá Me fugiu a palavra Do que ele era agora Visconde de Guaratinguetá Ele era Visconde de Guaratinguetá Ele arranja o casamento dela Com um cara ricaço Muito mais velho que ela E ela se casa Com 14 anos Com esse cara Com 18 anos Cansada Quando ela atinge a maioridade Ela foge para Paris Na França Ela foge para a França E deixa o marido Sozinho aqui É... Vive na França Durante 8 anos Tem uma... Uma... Como que se fala? Uma epid... Não é uma... É epidemia, né De hidrofobia De raiva Na França Na época Ela morre de hidrofobia E aí a família Com muito remorso Manda trazer o corpo dela De navio Ela vem cheia de joias E tudo O corpo dela é saqueado No navio Ela vem morta Para o Brasil E volta para Guaratinguetá Quando ela chega em Guaratinguetá Ela já está embalsamada Para o corpo dela Aguentar a viagem Que eram dias Não é igual avião Que é rápido Eram dias A mãe dela Entra num surto Tipo Não vou enterrar Minha filha E fica num velório eterno Ali na casa Acho que fica uma semana Na casa Enquanto A sepultura dela Está sendo construída Lá no cemitério De Guaratinguetá A galera Começa a visitar a casa Porque eles eram ricos Eram família rica E a galera Começa a visitar a casa Ela fica no caixão de vidro Uma amostra Na casa Bem branca de neve Porque a branca de neve Ficava no caixão de vidro Você viu como as histórias Se fundam Contos de fadas A vida imita a arte Ou a arte imita a vida Não saberei responder E aí Ela É sepultada A família sai da casa A casa Vira uma escola Depois de um tempo E aí O que os alunos Encapetadinhos Faziam Falavam Essa aqui é a casa Onde a Maria Augusta Morreu Dizem que ela aparece No espelho do banheiro Vamos invocar ela E aí Eles vão no banheiro Começam a invocar ela E chamam Maria Augusta Maria Augusta Mas é loira do banheiro E ela não era loira Ela era ruiva Só que naquela época Os ruivos não eram muito Reconhecidos como ruivos Porque ele era Ou você era moreno Ou preto Ou você era branco Loiro E aí Ela era ruiva Então a galera falava Ela é loira E aí ficavam chamando ela No banheiro De loira do banheiro E aí O que eles falavam Aí tinha várias vertentes Alguns colocam Como era loira Pegavam um fio de cabelo Jogavam na privada Davam três descargas Porque hidrofobia Fala que a pessoa Fica com medo de água E aí Irritavam ela com a água Xingavam ela No banheiro E chamavam ela Três vezes E aí Ela aparecia Com algodão no nariz Morta no banheiro Com algodãozão no nariz E aí você tinha que arrancar O algodão do nariz dela Ela saia do espelho Olha essa lenda O rosto dela saia do espelho E você tinha que arrancar Pra você quebrar a maldição E libertar o espírito dela Que tava raivoso Com a família Com um monte de coisa E aí diz que ninguém Conseguia tirar Porque viam ela Vindo toda morta E aí saiam correndo E ela ficava Amaldiçoando esse banheiro Acontece que depois de um tempo A escola Pra alimentar A lenda A escola Pega fogo De maneira misteriosa Olha aí Pra você ver Você vê que toda Tá vendo como eu falo Que a realidade A vida Tá imitando a arte Nesse caso É a vida que imita a arte E aí Pega fogo Dizem que o piano dela Foi uma das únicas coisas Que não queimou E dava pra ouvir ele tocando Tipo Ah Porque ela tocava piano Então dava pra ouvir ele tocando No meio do fogo A escola fica só em ruínas Fica só as partes principais As pilastras da escola E aí ela é reformada E vira um instituto de ensino Que chama Conselheiro Rodrigues Alves Lembrei Que existe até hoje E tem o banheiro Onde ela era invocada E é engraçado Que esse banheiro Quando eu fui lá Eu fui lá visitar O pessoal da escola Foi super simpático Super acolhedor Eu mandei e-mail antes Porque eu não posso fazer nada Como é muito seguidor Eu não ia falando Fazendo sério Direitinho É tudo autorização Eu falo Posso mostrar aí a lenda Eles vêm De autorização Uma professora maravilhosa Me mostrou Acho que era a Silvana O nome dela Mostrou Aqui é o banheiro Na hora que eu cheguei no banheiro Raul Eu me senti no lugar histórico Eu falei Caralho É esse banheiro Aí tava trancado Ela falou Não vamos abrir pra você Ninguém entra aqui Porque os alunos Ficam vindo até hoje Fazer graça nesse banheiro Olha que a lenda é viva Lacrado Até eu mostro no vídeo A lenda é viva Até hoje Entrei no banheiro E o curioso Que nesse banheiro Só tem um espelho E aqueles banheiros antigos Que as cabines São todas brancas Com porta de madeira Incrível Um banheiro atrador Parece banheiro de orfanato Sabe assim Banheiro de Enfim E aí Eu fiz o ritual Lá Fiz né Eu falei como é que era E tal E eu levei uma menina Uma atriz fantasiada De loira do banheiro E a criançada Começou a gritar Sair da sala Professora Pelo amor de Deus Esconde essa loira aí Mas por que você levou pra Pra ilustrar Então o que eu fiz Pra fazer como Sei Pra ilustrar Ela andando No lugar É Revive tem um nome Isso né Mas enfim É É tipo uma Isso Uma reconstituição Então tem um momento Que eu faço Que eu mostro no espelho Ela tá lá atrás E na hora que eu volto Ela não tá mais O vídeo bateu Seis milhões De visualizações Seis milhões Por quê? Porque a lenda vive E a galera Você viu ela atrás de você E eu não falei nada Eu dei uma desperta Falei não Só tô gravando aqui Mas eu sempre gosto De colocar esses easter eggs Sabe Sim No fundo Eu não falo nada Eu não falo Olha a loira lá Não Você tava gravando É Ela falou agacha Isso Exatamente Exatamente A Maia Atriz maravilhosa Legal E ela fez uma maquiagem incrível Com algodão no nariz e tudo E assim Causou uma comoção Mas por que causa essa comoção? Porque tá vivo A lenda tá viva Então aí vamos de novo A loira do banheiro existiu A loira do banheiro Não sabemos Mas existe uma lenda sobre ela E eu fui lá Você contando desse jeito Eu garanto que a loira do banheiro existe Existe Pra mim existe E não é loira, né? É, não é loira E a atriz você pegou Você pegou ruiva? Não Ela foi com uma peruca Ela pôs uma peruca loira toda Esvoaçante Ela ficou incrível De loira do banheiro Que ano que é o caso Dela Da morte? Cara Eu não lembro o ano do caso Mas eu acho que é final do século Dezenove Mil oitocentos e pouco É, Anthony Faz um favor pra mim Pesquisa aí De que ano que é a Branca de Neve Eu lembro que A Branca de Neve é mil novecentos e trinta e dois Eu acho Ah, artimita a vida É O filme da Disney É de mil novecentos e trinta Muita coisa com o Disney Aliás, o Vic Que veio no meu programa Vic Vanilla? É Ele foi lá também Ele foi no seu programa também Foi Você tava falando do Bafomé Beuzebú Beuzebú E é muito interessante A maneira como ele conta coisas Inclusive relacionadas a Disney Ah, sim, sim, sim É muito interessante Então Eu sempre paro Pra pensar Que os filmes Os desenhos As animações Os contos de fadas Eles são feitos por adultos E adultos Artistas Tem muitas referências Claro Então, às vezes Ele pode botar uma coisa ali Que a gente não vai perceber Sim Mas ele percebe Uma mensagem subliminar Né É Teve até um Eu entrevistei agora O Daniel Mastral Lá no LendaCast Ah, ele veio aqui também Muitos vezes A história dele é incrível E a galera fica Ah, é mentira Ele inventou Ele nunca foi satanista Gente, não me interessa Eu quero ouvir a história dele Você não tá lá pra julgar Menos ainda é condenado Você não estava lá Eu começo a brigar com o pessoal E aí ele contou uma Ele falou pra mim Você já assistiu Monstros S.A.? Aí eu falei Já, eu adoro esse desenho Ele falou Você já viu aquele Tubinho J.S.S.A.? Já Que sobe o tubinho Assim A risada Do grito A criança leva Ah, um susto Aí sobe lá E aí aquilo é energia Pro mundo dos monstros Aí ele me contou Uma história bizarra Ele falou que isso Existe na vida real Que chama-se Adenocromo É um nome estranho Adenocromo Que é o quê? É uma teoria De que crianças São raptadas Pra serem assustadas Daniel Mastral Contou Ele contou também Contou essa Pra serem assustadas Na hora que essa criança Tá no auge do susto Do medo É retirado um sangue dela Porque dizem que esse sangue Tem uma energia Tão grande Que vai te dar Juventude Então você pega o sangue Da criança E bota assim Eu fiquei chocado Falei, gente Os trilionários Fazem isso E aí você começa A olhar Que os trilionários Uma galera Que tem muito dinheiro Uma galera influente Mas eles não falam Não, é uma galera Mas é de alto escalão É alta culpa do mundo Não é celebridade de Hollywood Não, não, não É Uma galera Que é dona do mundo De fato É, mas ele falou Uns nomes de Hollywood Lá E eu falei assim É E aí cara E aí esse elixir Da juventude Ele é buscado Pela humanidade sempre Tem a fonte Da juventude E tal E essa é uma história Macabra Que é uma E o Daniel Ele não deu como Pelo que eu entendi Ele não deu como teoria Ele falou que isso Realmente acontece E aí a galera Nos comentários Tanto que esse vídeo Viralizou também Esse corte dele No meu podcast E a galera começou A falar Não, mas isso aí Não existe Isso aí é teoria Isso aí é mentira Isso aí é fake news E tal Então a gente anda Num mundão aí Que é de novo É, o que acontece Especificamente com o Daniel Que eu acho ele Um cara muito legal A gente Ele veio no meu programa Duas vezes É, um cara muito querido Independentemente De qualquer coisa Independentemente De quem acredita Não acredita Não se trata disso É uma pessoa muito legal É Quando você fala isso Ele conta Ele diz que é fato É aí aonde Hoje em dia É muito difícil Você bater o pé Provar Então se não Tanto que na nossa Na entrevista Na última que ele veio aqui Uma coisa que a gente notou Né Antônio Que ele cuidava Pra cada informação Que ele passava Ele dizia Está na internet Pode pesquisar Entendi, ele dava a fonte Não, ele não falava Exatamente a fonte Mas ele falava que está lá Mas ele dizia Estou falando isso aqui Mas pode Ele falava alguma coisa E ele dizia Pode pesquisar Que está na internet Porque justamente Ele está cansado De falar Agora Se existe essa coisa De estar na internet Mas estar na internet Colocada por quem? Porque internet também é um lugar Muito perigoso É Quem coloca a informação ali É qualquer um É verdade Então pode tanto ser Verdade quanto não É Você citou essa história Do Adenocromo Adenocromo É Eu queria que você Me contasse um pouco mais Agora A gente falou sobre o Vicky Daniel Mastral Me conta A Josi Nossa querida Josi Que nos colocou em contato Josi maravilhosa Eu chamo ela de Josi Tanato Ela é uma querida Muita gente boa É Vem se tornando uma amiga É Quem mais foi no seu programa Que você sente que te marcou muito assim Com uma história muito horripilante Porque o Como é que é o temer Como é que é o teu Teu bordão? Olá trevosos e trevosas Trevosos e trevosas Tem seguidor meu que não gosta Eu não sou das trevas Não Falar Ai gente Tá bom Então tá bom Vai Então tá bom Quem foi aí? Quem foi? Cita alguns Cara é que é muito Cada um deles tem uma peculiaridade Né De 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 história Mas Puta É difícil falar um O João e a Rosa É o que eu gosto muito Porque Eles tem histórias que É o que eu te falei Eles vão ali em lugares Que foram grandes tragédias E que não é qualquer um que entra Interessantíssimo Eu quero muito Nossa traz eles aqui Eles vêm paramentados Vêm com as roupas e tal E traz os equipamentos Se você quiser Eles são incríveis Então o João e a Rosa É sempre uma alegria Entrevistar eles Porque Você conhece o casal Warren Que é o casal dos Estados Unidos Eles são falecidos Mas é o casal que deu origem A Annabelle Que é o casal que deu origem Aos filmes de invocação do mal Ed e Lorraine Warren O Ed e Lorraine Warren Eles eram dois investigadores Lá em Connecticut Nos Estados Unidos Que são eles Que tem um museu em casa Onde tá a verdadeira Annabelle Que é a que inspirou Os filmes de invocação do mal E eles fazem Um trabalho Eles faziam um trabalho Nesse naipe assim Por exemplo Eles foram em grandes tragédias Nos Estados Unidos Por exemplo A Lorraine Ela foi em Empty View Que é aquele caso De 74 Que o cara mata a família inteira Aniquila a família inteira Dentro de casa Falando que ele ouviu vozes Mandando ele fazer isso E aí a Lorraine Warren Vai na casa Depois de dois anos Da tragédia Investiga essa casa Até tem uma foto Que chama The Ghost Boy Que é uma foto De um menino O espírito de um menino Que falam que é real Olhando pela janela Pela escada Assim Num dos quartos Então o João e a Rosa Eu falo que eles são Os Warrens brasileiros Porque eles fazem O mesmo tipo de trabalho Vão em lugares Onde tiveram tragédias E eles são caçadores De fantasmas Tantos que tem um livro Nos Estados Unidos Foi editado lá Que chama The Fame Of The Ghost Hunters Alguma coisa assim Que eles listaram Todos os caças fantasmas Mais importantes do mundo Mais Respeitados E com credibilidade Respeitados Com credibilidade Os Warrens Estão nesse livro Em inglês E o João e a Rosa Também estão Maravilha Que legal Brasil Tá lá João e Rosa Então eu gosto muito Sempre das histórias Deles Porque Pra mim Eles são Os que vão a campo E eles são Os que abrem Mais O leque de É verdade ou não é Porque a Rosa Num primeiro momento Como ela diz Que tem uma Uma Mediunidade Muito aberta A galera fala Que ela é louca A galera fala Não gente Os haters Eu falo Nesses jargões de louco Porque a gente é amigo A gente já conversou muito Sobre isso Porque a galera fala Não, ela é louca Uma vez a gente estava No cemitério da Consolação Gravando lá Pro SP Assombrada E a gente conversando E a Rosa Ela parou num túmulo Falou Oi Túmulo vazio Assim Tudo bem Não Você quer uma Não, não dá Não dá Eu não sei o que ela estava conversando Porque ela ficou só nesse Tá Aí ela falou pra mim Vai andando Vai, anda, anda, anda Tá nervoso aqui Tá nervoso aqui Não, não Não dá trela Aí eu Meu pai do céu Então quer dizer Então quer dizer Nessa comunicação dela Pra quem Não acredita Já vai falar Não Daí, ó Coitada Ela tá vendo coisa, né Mas pra quem acredita Já é um prato cheio Porque eles têm uma comunidade Grande de fãs Que acreditam em tudo Que eles fazem E pra quem tá na dúvida Dá bastante elemento Pra começar a questionar Se de fato tem ou não Incorporação Você acha que seria Uma questão do subjetivo É a mesma É o mesmo sentido Pra mim Cada religião Eles têm as suas peculiaridades De essas exaltações de fé Por exemplo Na igreja católica Na renovação católica Renovação carismática católica Eles têm a língua dos anjos Não sei se você já ouviu falar Apagou uma luz ali Não Olha lá Ó Ó Ó Tá apagando ali Apagou a luz Alguém Alguém botou o dedo no interruptor Tá vendo Eu fico atento aos sinais Eu acho que toda fé Toda religião Ele tem as suas As suas particularidades E as suas expressões E manifestações de fé Que você pode Como toda pessoa Pra não ser intolerante religioso Você pode falar Não Nisso eu não acredito Mas também Você não pode tirar sarro Do tipo Ah isso aí é mentira Não sei o que Não sei o que Não Eu não acredito E vive tua vida A incorporação pra mim Ela é Por exemplo Se chegar alguém e falar Ó Tá incorporado Eu vou ter muita curiosidade De conversar com a pessoa E ver como é que é O processo de incorporação Mas eu Daniel Pires Eu não trabalho Com essa verdade de fé É muito difícil falar Eu não acredito Porque na verdade Se for ver Eu não acredito em nada E acredito em tudo Mas eu falo exatamente A mesma coisa Eu acredito em tudo Eu não tenho nada Cara pra mim Assim se a pessoa falar Vamos num ritual De incorporação Puta eu quero muito ir Eu quero ver Mas assim Você acredita Que você pode ser incorporado Não É eu também tenho Essa mesma visão A língua dos anjos Que eu tava falando Eu lembro que Quando eu era muito tempo De grupo de jovens E eu lembro que Tinha muitos encontros De jovens Que se inflamavam Então eles faziam Umas questões lá Que era assim Então por exemplo Ele começava a falar Da vida de família Então lá tem um monte de jovem Com problemas com drogas Com problemas com a família Drogas e família Com vários problemas E aí eles começam a falar Tipo Ó Sua família é importante Você é importante E o jovem começa A se emocionar Aí você junta Essa palestra Com uma música Que vai crescendo Que a gente chama De worship Aquela música Que vai crescendo E Deus te quer E aquela música Que você bota E ela vai E vai E vai E aí tem Um determinado momento Na renovação carismática Católica Que a galera Começa a orar em línguas Que hoje em dia O pessoal até brinca Na internet Mas isso é muito sério Dentro das religiões Que é o Começa a falar Eu não correi em línguas Mas eles dizem Que é a língua dos anjos E eles começam Todo mundo E é uma coisa incrível É incrível de se ver Porque é uma manifestação Onde você fala Caramba Arrepia muito Porque Aquilo enche Aí você pergunta pra mim É uma manifestação de fé? É É verdadeiro? Eu não sei Eu vou cair de novo Se ninguém estiver Interpretando E deixando aquilo tocar Dentro de si E aquilo tá realmente acontecendo Eu entendo que é verdadeiro É verdadeiro Às vezes a gente Se permite potencializar Um pouquinho mais Por exemplo Entendi Você tá ouvindo uma música Você tá ok naquele dia Mas você Pensa Tá com saudade de alguém Aí toca aquela música Aí você Tá só naquele momento E você vai junto Naquela música Você se entrega E você canta E você chora Ou se você tá assistindo um filme Você se permite Aquela conexão Com aquela cena Você associa Com alguma coisa sua Se alguém veja assim Raul Pega um bom copo d'água Pra mim Já quebra Ou seja Eu acho que Exatamente essa questão Incorporar E etc Você tá sentindo Alguma coisa Tudo tá falando O momento Ou seja A música Seja a tua Concentração Seja a tua meditação Só que Até que ponto Aquilo você também Não tá Deixando Que faz parte Ou você também Não tá querendo Que aquilo aconteça E você dá uma animada Naquilo Também pode ser Mas é difícil dizer Porque eu acredito Que é possível Com você É possível E ao mesmo tempo Pode não ser E tem gente que Vivencia de fato E tem gente que Não vivencia E finge vivenciar E aí é onde Torna aquilo Meio também difícil Falar porra É então Mas aí É o que eu te falo E eu Vocês querem fazer Vocês falem Não tá fazendo Mal pra outra pessoa Faz o que você quiser Ore em língua Incorpora É Faz o que quiser É igual a possessão Por exemplo Possessão é uma coisa Que eu amo falar Possessão é uma coisa Que se você falar Você acredita Cara eu não sei Eu acho Eu não acredito Eu acho que é realmente Uma Uma manifestação do corpo Mas Ah não acredita Vamos num Num ritual real De possessão Eu tava até Entrevistei um cara Esses dias O Luciano Milice Que é meu amigo Um cara O Luciano é meu amigo Falando um cara E aí ele tava A gente falou sobre possessão Inclusive vai pro ar Amanhã também E ele fala Ele fala Ó pra você saber De possessão Tem cinco passos Que eu não vou lembrar agora Quais são Lembro alguns Que você Que os Os padres Da igreja católica Eles determinam Se uma pessoa Tá realmente possuída Por um demônio Né Um deles é Acho que é Gnose Que você começa a falar Em outra língua Tem uns que você Começa a falar Segredos da outra pessoa Que você não sabe E aí ele foi falando Outras coisas lá E aí eu falo Caramba Tudo é mistério É Mas essa coisa É igual abrir carta Cara Tem hora que vira Tudo muito Você fala É impossível não acreditar Bate muito Então um amigo meu André Fala sempre o seguinte Ele é da Umbanda Ele foi do grupo De jovens comigo E ele fala Quando você começar A teorizar demais A religião Você para de acreditar É isso Verdade É isso Se você teorizar demais Pra gente agora Encerrar Porque a gente Puta se deixar Vai longe aqui Vai É Eu comentei Sobre a tua camiseta Você até falou Que você ia trazer Você tem esse jogo A gente fala A brincadeira do copo Aqui no Brasil Tem o tabuleiro E qual é a diferença Entre a brincadeira do copo Ouija e board Cara Ouija em português É ouija 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 Eu falo ouija Na verdade São jogos Na verdade Espirituais Muita gente fala Que não gosta De falar que é jogo Mas é um ritual Porque é um ritual Você vai conversar Com os mortos O ouija Ele foi Ele é um tabuleiro Eu tenho ele De madeira Mandei um amigo meu fazer E na história dele Começa com as irmãs Fox Que eram irmãs Que perderam a mãe Acho que foi em Nova York Isso Perderam a mãe E ela É muito história Então se eu for lembrar todas Às vezes eu errei alguma coisa Mas o contexto É que elas perdem a mãe E elas fazem Desenham Um tabuleiro Igual a esse Com as letras Todas do alfabeto Aqui embaixo Com o goodbye E com Aqui não tem goodbye Não sei se não tem Numerais Numerais Sim e não E alguns elementos Da terra O sol A lua Aí embaixo Tem um espírito Conversando Desenhado um espírito Atrás da pessoa E tal E aí elas começam A tentar comunicação Com a mãe Através disso E aí a vizinhança Da época Começa a saber Que elas estão fazendo isso E começam a ir na casa A ver elas Brincar com esse tabuleiro E aí essas pessoas Começam a falar Você não pode Tentar conversar Com meu parente Que morreu na guerra Você não pode Tentar conversar Com meu parente Que faleceu Não sei onde Que morreu de doença E aí começa O movimento espiritualista Lá nos Estados Unidos Que é exatamente Um movimento Que você começa A usar Na verdade Não se começa O movimento Mas você começa A popularizar O movimento E aí as pessoas Começam a usar Ir na casa dela Pra usar esse Ouija Pra conversar Com espíritos Só que Alguns falam Que as irmãs Fox Manipulavam Algumas coisas Faziam barulho aqui Faziam algumas coisas ali Só que isso também A gente nunca vai saber Porque a gente não estava lá Na história da incorporar Você acreditou ou não Você dá uma valorizada No passo ou não É igual aquela história Do filme Ghost Que a personagem Da Rupi Goldberg Ela sempre fingia Estar incorporada E um dia ela incorpora Ela entra mesmo Então é mistérios E aí o que acontece O Ouija Bord Ele começa a ser conhecido Nos Estados Unidos E depois de um tempo Ele é comercializado Se eu não me engano Pela Hasbro Ele é comercializado Como um jogo de tabuleiro Converse com os espíritos E pelo que reza a lenda Começou a dar muito pau Na galera Dá muito medo Dá muito medo não Dá problemas na família Porque a galera Ai vamos comprar um tabuleiro Tem um negócio de espírito aqui Vamos jogar Vamos Daniel E começa a jogar Tô vendo coisa em casa A vida da pessoa Começa a degringolar E aí o Ouija O Ouija se populariza É retirado De venda Fala não Não podemos vender Quem tem tem Quem não tem Quem não tem Não tem a mais Ai os magistas começam a Meio que incorporar O Ouija Como um tabuleiro É o John Lennon É o John Lennon Lendo Não é alguém Lendo Antes dele morrer A entidade de Ouija Disse que o John Lennon Iria falecer Assassinado E aí ele dá uma risada E aí o Conan Fala Ah que não sei o que E ele morre assassinado Por um fã Até uns seguidores meus Ficaram falando assim Será que não foi o fã Que mandou Essa carta Foi lá e fez Nunca saberemos E aí a gente tem O jogo do copo Que é um jogo Parecido com o Ouija Porque ele tem as letras Só que ele se populariza Aqui no Brasil Lá pelos anos 60 70 Quando as pessoas Começam a E nada me tira da cabeça Que também vem Porque a gente é quase Uma colônia dos Estados Unidos Pra tudo né Pra música Tudo que é importado de lá Então música Filme Tem muita influência Então muita influência A gente não Então nada me tira da cabeça Que também a gente pode tirar Jogos espirituais de lá Então como era feito O jogo do copo E esse inclusive O jogo do copo Foi o primeiro jogo Que eu fiz na minha vida Tinha 11 anos Você acredita nisso Que criança que eu era Bendita criança Já queria esse caminho Joguei com o meu tio Vamos jogar Vamos jogar Mas o Ouija É a mesma coisa Porque o Ouija Você põe a mão né Então você consegue Eu não sei como é Tem o tabuleiro E aí o jogo do copo Como você faz Dizem que precisa jogar Numa mesa redonda É melhor Para os espíritos Não ficarem No quadrado Nos cantos Então você joga Numa mesa redonda Essa mesa seria ótima Jogar Corta as letrinhas Em papelzinho Então um A Um papelzinho quadradinho B, C E coloca em volta Todo o alfabeto Copo no meio E uma vela Para cada pessoa Você pode colocar A vela do lado E tal E aí você começa A perguntar Tem alguém aqui Copo de ponta cabeça E tal Tem que jogar Com copo de vidro Porque num copo de plástico Isso são lendas Que eu vim ouvindo Há um tempo Copo de plástico Ou copo de outro material O espírito pode ficar ali Para sempre Porque não vai quebrar Se o copo de vidro Quebrar Ele sai E é bom que saia Porque você não vai poder Mais usar esse copo Entendeu Então é copo de vidro O problema Do copo de vidro É que ele pode explodir Já ouvi vários E vários relatos De copos que explodem E uma vez Comigo trincou Só que a galera Estava tão tensa Que eu acho que você Fica sem querer Você fica apertando ali Ele fez PEC Eu falei Parou 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 agora Parou de jogar Entendeu E aí Parou porque eu não acredito Em nada E não quero acreditar Sabe aquela coisa E aí E tem até um livro Um livro espírita Que foi psicografado Se você procurar Acho que o nome do espírito Era Antônio Alguma coisa Que ele foi psicografado Que o espírito fala Não joguem o jogo do copo Porque ele abre portais Para a tua casa E se o copo quebrar Ele vai ficar na tua casa Entendeu Ah e se quebrar no caso Então vai que vai embora Não vai Vai ficar lá E aí você vai ver relatos De pessoas Até se tiver gente aí Pode comentar Mas eu já vi relatos De copos que explodem Copos que trincam Copos que voam Copos que andam sozinhos Que a galera tira a mão E eles É o andar sozinho Se tiver água na mesa Tá ligado que funciona Dá né É O problema não tem nada E uma vez eu ouvi De uma mulher Que trabalhava pra minha mãe A Fátima O nome dela Ela contou Que ela viu direitinho Formando a letra A No copo Assim Eu falei Nossa Então quer dizer Tá no nosso imaginário O jogo do copo E o do copo Ele vai pra letras também É vai pra letras Vai formando as letras A gente vai marcar A gente vai vir jogar Nessa mesa aqui Vamos jogar Eu adoro A gente apaga O Zebrau A cara do Antony O Antony já pula fora Por que não Antony É nada Ele fica assim Vamos Vai ser incrível Então Mas você sabe que O meu projeto também É um projeto de experimentações Eu já joguei muito Ija Eu quero jogar copo Eu adoro Eu adoro Porque gente Por que não Vamos marcar Pra você vir fazer isso aqui Nessa mesa Então eu fecho Vamos fazer Traz um médium junto Porque é legal Vamos armar Fazer um episódio especial A gente faz um cross channel Faz um cross channel Faz o seu canal Pode ser E a gente bola Alguma coisa legal Eu gosto muito Eu gosto muito Dessas experimentações Mas a maioria Dos que trabalham Com isso Falam Não mexa Não mexa Mas assim Pra nós Que somos céticos Nós Eu já estou incluindo você Mas pra mim Que sou cético Pra eu que sou cético Cara Não tem por que não fazer Não existe o jogo do copo Não tem toda uma mística Vamos fazer Mas você não está fazendo mal nenhum Não Eu acho que é a questão assim Mesmo acreditando Eu parto do seguinte princípio Mesmo não acreditando Aliás Mesmo acreditando Se eu não estou aqui Pra afrontar Eu estou sacaneando Quero mal Não tem problema Estou aqui pra me comunicar Exatamente Porém Aí o outro lado Até onde eu sei Diz Mas aquela pessoa Não quer trocar uma ideia Ela não está bem Aí eu falo Bom, então eu posso te ajudar Aí você pergunta Eu posso te ajudar Eu não estou pra te desrespeitar Então eu acredito que você esteja Mas é não ter o medo É até aquela coisa Que a gente brinca E eu vou falar isso aqui Pelo amor de Deus Também todo mundo A gente fala sobre as pessoas Não entenderem as vezes O que a gente fala Mas quando eu falo Brincando Eu digo Se Deus De fato É E eu acredito que seja Esse cara Unanimamente O cara ou mulher Não importa Essa energia Essa luz Tão maravilhosa É melhor eu fazer um pacto Com o diabo Porque aí Se não der certo Com o diabo Eu estou tranquilo Já estou com Deus Deus tira Agora Se eu fizer um pacto Com Deus E não der certo O diabo vai falar E agora É É Não estou nem aí Então assim Brincadeiras à parte Se você for Nesse raciocínio Do que o diabo Deus Olha só como a gente coloca É Os lugares que eles estão E não é isso que significa Necessariamente Mas enfim Aí é uma outra vertical gigantesca Não Mas faz sentido Porque quando a gente fala De pacto Por exemplo Nossa tem muito assunto Mas o pacto Ele é exatamente isso Assim Ah eu quero fazer um pacto Com o diabo Para ele me dar um monte de coisa Mas eu sempre pergunto Mas por que você não faz um pacto Esquece Deus e o diabo Faz um pacto com você mesmo É consigo mesmo De que você vai melhorar E tal Mas porque as vezes A pessoa não quer Ah eu não quero Eu quero continuar na mesma E quero que alguém me dê Ou precisa Daquele pretexto De dizer assim Ou aquela justificativa Ou não deu certo Porque não era para ser Isso também é muito comum E a gente acaba tendo que Se Vai Se Apoiar em determinadas coisas Porque senão também A gente cobra muito de si mesmo É E frustra Porque acho que a frustração Vem de acordo com a expectativa Que a gente cria Exatamente E você falando de Deus e o diabo A figura maligna Infinitamente má Do demônio Dos demônios Do diabo Ela também sempre me incomodou Da mesma maneira Que eu tento entender Se Deus é realmente Só bom Eu também tento entender Se o diabo também É realmente só mal Porque as vezes a gente fala assim Ah o cara foi lá Matou a mãe Matou as criancinhas É o diabo Mas é Não É ele Nossa aquele cara é muito bom Ele faz caridade Ele é muito legal Ah mas é graças a Deus Não É ele Você entende o que eu estou falando É o cara É um só É Entendeu Então assim Não precisa de Deus para ser bom Como não precisa do diabo para ser mal Exato Então quando eu criei esse projeto do terror Para jogar luz sobre o desconhecido Eu vou dialogar com os dois Muito bom Eu vou dialogar com os dois Tanto que um dia eu peguei e falei uma coisa Que o pessoal ficou meio crucificando Eu falei que Deus e o diabo eles trabalham juntos Eles trabalham numa mesma sala Numa mesma corporação Porque eles precisam um do outro Para a gente entender quem é quem ali Sim sim Porque se você não tiver um Deus que é sua bondade Você não vai entender o que é maldade Bom o yin e yang é isso É Você entendeu Exatamente Então É Tirando as Eu me considero hoje um pensador livre Claro Por que que eu não posso pensar de maneira Falar assim Gente mas se Deus Contanto que respeitoso E se o diabo for um cara legal E se Deus for um cara mau A gente não sabe A gente não estava lá Mas falar de Deus Ou de figuras santas A galera não quer entender Você não pode Uma vez eu vi isso nos Simpsons Os Simpsons ensinando a gente A Lisa né Que ela é a esperta aleona Que estuda e tudo Que leva questões Ela falou As pessoas não querem saber de questionamentos Envolvendo as figuras santas Que elas gostam As pessoas não gostam de questionar Jesus É bom e pronto E isso me incomoda muito sempre Porque quando você põe uma coisa E você pode perceber Se você for falar mal de Deus Pra um Pra cristão Dependendo da pessoa Ela vai dar um tiro na sua cara Entendeu O Vicky falou um dia pra mim assim Falou Fala que você não acredita em Deus Pra um cristão Ele vai ficar bravo Quando ele deveria falar Beleza Não todos né Claro A gente tá falando de uma De uma minoria É um absurdo É Não Porque sabe Pelo amor Se não acredita em Deus Então eu quero ver Quando você estiver no hospital Não calma gente Tudo bem Não precisamos brigar A hora do julgamento vai chegar É A minha mãe Ela sempre foi muito católica E quando eu falo pra ela Que eu Eu sempre questiono tudo Tanto Deus Como o demônio Ela falta Pra ouvir Falar lá 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 Não quero saber Porque você percebe Que a maioria das pessoas Elas estão nesse senso comum Não é pra questionar Deus Cara Para Deus é maravilhoso É bondoso É isso Você tem que aceitar Você tem que aceitar Isso sempre me incomodou Tanto pro outro lado também Não é pra jogar o I já Daniel Não é pra fazer jogo do copo Por quê? Por que não? Não Eu vou fazer Eu sou adulto Eu criei o projeto Exatamente pra fazer Essas experimentações Eu sempre ouvi Não é pra Pra letarô Não é pra A igreja não gosta De jogar com os espíritos Não é pra conversar Com os mortos Por que não? Porque a sua religião A minha esposa Tá fazendo algo Tá estudando bastante agora Taro Eu não sei exatamente Como é que chama ela Eu não vou me arriscar aqui muito Mas Ela tem uma mediunidade Ela tem uma sensibilidade incrível E eu Como toda essa nossa conversa Você já entendeu Como eu sou com essas coisas Mas eu posso te falar Que assim Eu tô acreditando Ela também tá estudando Radioestesia Radioestesia Que é muito interessante E eu vou falar Que É uma mesa Não é? Uma mesa São os gráficos E ela trata as pessoas Cara E tem tido De verdade Sabe aquela Como assim? Vai o pêndulo É o pêndulo E ao mesmo tempo Cara Eu tô sentindo algumas coisas Muito interessantes Muito fortes Que eu falo assim É difícil de não acreditar não Viu? Mas é isso que é legal Raul É você se abrir pra tudo É Não é ter uma opinião formada E ela é boa E eu falaria E ela sabe disso Não é ter uma opinião formada Sobre tal coisa Eu não odeio Deus Eu não odeio diabo Cara Eu tô ali com todos eles Eu preciso ouvir todo mundo É que a gente questiona Como você falou É A gente é questionador Da vida A gente pergunta A gente quer saber Quem questiona Sempre vai ser apedrejado A gente vê isso Na época da inquisição Qualquer pessoa que fugia Da igreja católica E fizer um chazinho Pra dor de barriga Já era queimada na fogueira E a gente traz Essa ancestralidade A gente traz Essas memórias Mesmo que inconsciente A partir do momento Que você questiona O Deus Todo-Poderoso Você já automaticamente Tem que ser queimado na fogueira Essa magia de bruxo É E essa fogueira Ela é uma fogueira ali Tipo Ai o Daniel Deixa o Raul pra lá Não fala com o Raul não Deixa o Daniel Não dá O Daniel fala Fala umas coisas Entendeu Mas eu não odeio nada Cara Eu me acho tão do bem Eu me acho tão de boa Entendeu Não quero matar ninguém Eu quero só amor É o lance da tua intenção De geral das pessoas O que tem que valer é isso Qual que é a tua intenção na vida Entendeu Mas é que também Existe uma questão Na nossa sociedade Que né É sempre assim Por exemplo Eu sempre ouvi na minha vida Jesus é o único caminho A verdade e a vida Isso me incomodou sempre muito Falei não gente Não Mas aí serve pra alguns E tem que ser respeitado Nós temos muitas religiões Nós temos muitas coisas Nós temos muitas determinações E todas elas Têm que ser respeitadas Jesus é o caminho A verdade e a vida Pra você Sim E tá tudo bem E tá tudo bem Ótimo Siga Mas sabe que Eu gosto muito de Jesus Da figura dele Nas minhas passagens De Eu acredito mais em Jesus Do que em Deus Por exemplo Porque Jesus Eu acredito que ele veio Carne e osso Que veio em carne e osso Que era um cara do bem Que era um cara legal Só que também Eu não posso defender Com unhas e negros Porque eu não tava lá Gente eu não tava lá Eu até falo sempre Que eu quero Eu quero muito conhecer A terra santa E tem que ir logo Então Mas agora não Mas agora não dá Tá muito perigoso Tomara que ninguém derrube nada Mas eu tenho certeza Que na hora que eu entrar no sepulcro Eu passar perto Eu vou chorar muito Eu vou desidratar Porque é a história do cara Que moldou a humanidade Você para pra pensar Que o nosso calendário É antes e depois de Cristo Então assim Independente de você Seguir a Cristo ou não Cara o cara é maravilhoso O cara é pop de popular Ele é demais Então eu tenho uma Uma questão Eu cantei na igreja Há muito tempo Eu cantei 20 anos na igreja Então eu ouço muitos louvores No meu carro Eu venho ouvindo louvores Jesus é maravilhoso Aí as vezes meus irmãos ficam Ué Mas você tá ouvindo coisa De Jesus e de Deus Eu falo Gente mas Eu tô ali no meio Eu tô no meio Eu não sei o que é O que não é Se é pro bem Beleza Estamos aí ouvindo Fala demais né Não pô Por mim a gente ficava Não mas vamos marcar outro A gente vai ter mais papo Pra falar sem dúvida Quando você quiser Tá convidado Você e sua esposa Pra conhecer lá em casa Muito obrigado A minha casa é toda decorada Com coisa de terror Que legal Tem boneca Tem papel de parede antigo Vamos sim Vamos sim Vai ser muito bom Cara Daniel Obrigadão Foi incrível esse papo De verdade Ficaria aqui Tem tanta coisa Esse papo tá muito bom A gente vai com certeza Marcar outro Eu amo falar de terror De horror De fantasma De questionamentos Da humanidade É não Tem tanta história ainda Que você já vivenciou A gente vai Vai marcar Cemitérios abandonados Que eu fui conhecer Então vai Fala pelo menos um Antes de acabar Cara Tem um cemitério Que eu mais amo De conhecer Eu tenho até tatuado Cemitério aqui Adoro cemitério Cemitério É um espírito A casa abandonada E morceguinhos É tudo do terror E um gato preto Que é meu gato preto Trevor Eu gosto muito De cemitério Muito de visitar cemitério Até a Juiz Estranado falou Cuidado com o cemitério Que lá tem contaminação Mas eu vou Com luva e tudo Mas eu Ouvi falar uma vez Que tinha um cemitério Em Juqueri Lá em Franco da Rocha Região da Grande São Paulo Que era um cemitério Que ninguém sabia Que existia Porque era um cemitério Meio que de indigentes De uma galera Que era deixada Nos hospitais do Juqueri O Juqueri foi Durante muito tempo Um complexo Exemplar ali De referência De hospitais Que cuidavam De pessoas Com doenças psiquiátricas Com doenças na cabeça Só que no passado Muitas pessoas Eram deixadas lá Porque a família É homossexual Deixava lá Doença de cabeça Ah, e tem um autismo leve Deixava lá E as pessoas Iam morrendo Sem família E tal E falaram Que tinha um cemitério Que estava escondido Entre os hospitais Abandonados A ala abandonada Pra quê? Fui lá Fui lá Eu e Mário Cavalcante Minha amiga Eu conto isso Em outros episódios De podcast também E nesse do Juqueri Cara, a gente demorou Quatro horas Pra achar No meio do mato Tinha horas Que eu passava Escondido Escondido mesmo Abandonado Tá escondido Já parou Pra pensar O que é um cemitério Abandonado É cemitério Porque só já é cemitério Agora abandonado O pessoal falava Gente, mas Daniel Eu não imaginava Que existia um cemitério Abandonado E a gente achou Esse cemitério Tem um vídeo Lá no canal Chama cemitério Do Juqueri E tem um outro Também que é Em Mogi das Cruzes Que também Tá abandonado Pela prefeitura Tem pessoas lá Que vai Que vão cuidar Que também faz parte Duma História Da história Importante De São Paulo Que eram pessoas Que tinham Ranceníase Que eles chamam Lá de cemitério Dos leprosos Tem um outro Dos leprosos Esse é em Mogi das Cruzes Que eu também fui lá A sepultura Pra mim Que acho bonito Cemitério Pra mim é incrível O filme É um cenário de filme É incrível A história toda De São Paulo Grande parte Da história Se conta ali Mas tem um outro Também em Bauru Que ninguém sabia Que eu fui lá Achei Então é uma trindade De cemitérios Inclusive quando eu fui Pra Bauru Eu achei esse cemitério Que ficava atrás De um condomínio fechado Condomínio fechado não Condomínio de casas Aí eu perguntava Perguntei pra uma senhora Que tava lavando Eu falei Você sabe onde tá o cemitério Que falam que é o cemitério Dos leprosos Mas é o pessoal Que tinha ranceníase Que eles não gostam muito Que ficam lá leprosos Ela não tem cemitério aqui não Pelo amor de Deus Acabei de comprar esse aqui Se tiver cemitério aqui atrás Eu falei Ah, mas tem Eu falei Tá bom então Achei o cemitério Cemitério todo de pedra Todo Largado Abandonado Até na frente Da 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 Ele tá escrito Uma mensagem em latim Que se diz Aqui termina a dor da vida Olha que forte isso Nossa Aqui termina a dor da vida Porque eram pessoas com ranceníase Tinha muita dor Tinha muita infecção Meu Deus E aí eu fui lá Fiz um vídeo Mostrei como é que tá A situação do cemitério A Globo fez matéria comigo G1 Tem o link dessa matéria Quem quiser ver O G1 falou Influenciador encontra Cemitério abandonado em Bauru E mostra as condições Cara, incrível Incrível Então é um trabalho O nosso trabalho De cada dia Encontrar cemitérios Abandonados pela cidade O seu conteúdo Sensacional Obrigado Siga Não, de verdade Siga fazendo isso Porque Ainda mais hoje em dia Você tendo controle Do seu próprio canal Você Você faz registros Você consolida Registros Num lugar Então assim É um acervo fenomenal Que você consegue montar A minha ideia É você exaltar O nosso Brasilzão Eu tô querendo ir pros Estados Unidos Em outubro Pra ver a verdadeira Anabelle Tirar uma fotinha Do lado dela Mas a minha preocupação É com a nossa cultura Com as nossas lendas Não, você começando por aqui E cobrindo inteiras É uma coisa sensacional Parabéns A minha próxima etapa Eu quero visitar um cemitério Que é no Espírito Santo Que é a lenda de uma menina Que morreu afogada na banheira E a sepultura dela Enche de água até hoje Acredito? Incrível Tem vários casos E você pesquisa onde Essas coisas? Cara Muitas coisas Vem de Assim Muito grato Gratidão Gratilux Aos meus seguidores Porque cara Eles É muito regional É muita gente Que vem com informação Aqui na minha cidade Tem um menino da tábua Que é um menino Que ele era Uma pessoa com deficiência E aí ele faz milagres Aqui na minha cidade Tem tal Tem a lenda tal Acho que Recife Tem a menina sem nome Ela foi violentada E foi morta Então assim Cara É demais E você percebe Que as lendas Elas se conectam Porque elas tem uma similaridade As crianças sempre vão ter Brinquedinhos Vão ter doces Na sepultura Os santos populares Em Itajubá Tem uma mulher Que ela foi construída Ela odiava a foto Ela tem uma única foto Que tiraram dela em vida E dessa única foto Fizeram a estátua dela Em tamanho real Ela tá na frente Do túmulo dela Tipo entrando no túmulo Uma estátua Aí a lenda Que dizem Que ela anda no cemitério Durante a noite É incrível Brasilzão Cheio de lendas E eu vou pesquisar Aqueles né E você fez Toda a região Todo o Brasil Não Não fiz nada Não imagino Eu tô começando ainda Eu fiz muita região sudeste Fui agora pra Minas Gerais Fazer Varginha Já fui pra São Tomé das Letras Também que falam São Tomé das Letras É muito legal Eu falo que a área 51 Brasil É muito legal Paranapiacaba Já ouviu falar Já ouvi falar Mas não conheço Paranapiacaba É a Silent Hill brasileira É lá em Santo André Na minha terra É uma vila inglesa Do século XIX Tudo casinha inglesa E tem diversas lendas Diversas Cara muito bom Menino do balanço O véu da noiva Então eu tô mapeando aí Porque eu quero Quero viajar Porque viajar Ó É dinheiro Mesmo pro Brasilzão É dinheiro Mas vale a pena Vou acompanhar mais seu canal De verdade Você contou histórias aqui E com uma riqueza de detalhes E o legal é que você se aprofunda Você vai pesquisar É Eu vou como jornalista mesmo Isso é pra mim Não é oba-oba Não Isso é muito importante De maneira nenhuma É um trabalho profissional Eu trabalhei 10 anos com jornalismo Tenho MTB de jornalista Tenho DRT de radialista Então eu vou como profissional mesmo Profissional do terror Muito bom Das trevas Muito bom Muito sucesso Antes de a gente se encerrar Deixa um recado pra quem tá te assistindo Pra qual câmera? Pra essa câmera aqui Pra essa câmera aqui É sempre complicado deixar recado Mas assim Sempre ouça os dois lados Tanto o lado da luz Como o lado das trevas Muito bem É isso aí Obrigado mais uma vez Daniel Obrigado Raul Daniel Pires Ô Lenda Foi muito bom Ô Lenda Sucesso ao programa Ô Lenda Obrigado Muito obrigado É isso pessoal Muitíssimo obrigado A cada um de vocês Que acompanhou ao vivo Ou gravado aqui no YouTube Siga comentando as entrevistas Comente essa entrevista aqui Eu vou olhar cada comentário Da melhor maneira possível Quero agradecer a Porcelaneca Tiago e Rebeca Muito obrigado Pelas canecas personalizadas Quem não conhece ainda o trabalho deles Acesse arroba Porcelaneca no Instagram Falo aqui do estúdio RFN Audiovisual Na Avenida Brigadeiro Faria Lima Em São Paulo Acesse o nosso Instagram Para conhecer o nosso trabalho Arroba RFN Underline Audiovisual No Instagram Minhas mídias sociais Vocês já tem aqui embaixo Na descrição Raul Ferreira Neto Oficial No Instagram RFN Sem limites No TikTok E acho que também tem Raul Ferreira Neto No TikTok Minhas coisas de dublagem Agradeço ao Daniel Pires Olenda Por aceitar o convite Por estar aqui compartilhando Tanta história legal Muita história cabulosa Cabulosa E a gente vai falar ainda Em outro momento E a gente vai trazer O tabuleiro de Ouija dele aqui Que ele mandou fazer Para a gente jogar E fazer uma sessão especial O Antony disse Que vai ficar aqui No diretor Aliás nosso diretor de corte Antony Muito obrigado Por você fazer Esse programa tão legal Essa parceria que a gente tem É isso gente Faltou mais alguma coisa Acho que não né Então muito obrigado Assim Compartilhe essa entrevista Com o maior número De pessoas possíveis Isso é muito importante Curta essa entrevista Inscreva-se aqui no canal Beleza Te agradeço muito Por assistir Por acompanhar meu trabalho Um grande beijo E abraço Até a próxima Bye bye Brasil